Uma agenda aberta ao público, principalmente focada em economia criativa, a gente acha que essa é uma discussão bem relevante, eu espero que vocês aproveitem o evento. Qualquer dúvida em relação à escola que vocês tiverem, a nossa recepção está à disposição para esclarecer. Obrigada. A gente passa a bola para apresentações de cada um que está aqui também, convidado para mostrar um pouco do que tem feito. Microfone? Precisa? Sim, sim. Alô? Alô? Alô, alô. Alô, melhor? Tudo bem? Queria começar falando que a gente não é pontual igual a Escola Britânica, mas a gente está tentando. Então, para começar, gente, meu nome é Rafael Villela, eu sou da Mídia Ninja, do Fora do Eixo, e eu e a Janara, a gente vai fazer uma breve introdução dessa história que a gente está construindo, para depois passar a palavra para o Marcelo, para a Elaine, e depois para o Pedro, nessa ordem, começar agradecendo a presença de todo mundo, né, que veio aqui tanto para apresentar suas ideias, quanto quem veio aqui escutar e debater e interagir com esse negócio, né, porque a gente também não está fazendo uma coisa para vir aqui apresentar e falar que é isso e está pronto. A ideia era exatamente o contrário, que a gente traga aqui algumas provocações e que legal que está sendo nesse espaço, porque os espaços das escolas, do ensino formal, normalmente, é muito mais fechado com esse tipo de ideia, então a gente acha que é muito legal ocupar esses espaços também, com esse tipo de iniciativa. E a partir daí, depois que cada um apresentar um pouco do seu trabalho, que o Marcelo vai falar um pouco da história do design de protesto, o Pedro vai mostrar um pouco dessa perspectiva a nível internacional, ele vai mostrar um pouco da Ubu, né, como um protesto, como um ativismo editorial, a gente abre para trocar ideia, para cada um colocar um pouco do que está pensando sobre isso. Então, sem mais delongas, e aí você me interrompe a hora que você quiser. Vamos lá no espanhol. Por favor. A gente começou essa história oficialmente há uns dois, três meses, essa parada do design ativista para quem não aguenta mais, esse título, a Janara, acho que foi você, né, que criou, é genial, assim, porque há muito tempo a gente está pensando como que a gente organiza e consegue fazer uma coisa efetiva, com a força de vontade, com a disposição de centenas de pessoas que a gente já conhecia, que queriam fazer alguma coisa para usar o design como uma ferramenta, que pudesse, né, ter de fato um impacto na realidade das coisas. E eu e o Pedro, a Media Ninja, né, e o Pedro já de uns anos que a gente se fala, né, e que a gente pensa nessa parada de, cara, como é que a gente tem um potencial gigante, assim, tem muita gente querendo fazer as coisas, usar essa ferramenta a favor de uma outra lógica, mas sempre faltou um pouco o como, né, e a gente está chegando num momento que a gente viu que essa possibilidade estava cada vez mais próximo da gente, assim, e isso foi se afunilando, isso, em 2013, a gente começou com os protestos, a gente começou a pensar atividades, ações, né, o Pedro fazia as plaquinhas que a gente distribuía nos atos, assim, e a galera usava, e isso foi avançando, né, em 2016 teve uma experiência muito legal, que foi o Cachorro Morto, que hoje é um Tumblr, mas que a gente produziu, pensou também a organização desse negócio, e essa história, ela foi se desenrolando de um jeito que a gente acha que chegou a hora, assim, mesmo, parece uma coisa meio marketeira falar isso, mas a gente acha que, de fato, chegou a hora de fazer, assim, todo mundo que está aqui, por exemplo, e que está vindo nas outras reuniões, que a gente está fazendo, a gente tem um potencial gigante de mudar o eixo do design, como ele é realizado no Brasil, de um eixo econômico para um outro tipo de atividade que beneficie outros interesses, que não só os interesses comerciais e corporativos. A gente acha que o design tem essa potência gigante, e a gente está aqui para começar a pensar como fazer isso. E não é a primeira vez, né, a gente está vendo uma sequência de reuniões, de encontros, e eu vou relatar brevemente isso, porque é importante para a gente entender essa trajetória recente. A primeira atividade que a gente chamou foi exatamente um evento chamado design, atividade para quem não aguenta mais, na Casa Ideia Fixa, que recebeu cerca de 100 pessoas para debater esse tema. A gente se surpreendeu, o evento deu 1.500 pessoas confirmadas no Brasil inteiro, e no dia chuvoso, e assim, sem qualquer expectativa, a parada encheu muito. E depois a gente fez uma segunda rodada lá na sede da Media Ninja, na casa do Baixo Augusta, e, de novo, mais de 100 pessoas querem fazer a parada acontecer. A gente vai para o Ndesign, em Bauru, que é o encontro nacional dos estudantes de design, para quem participou um pouco das faculdades de design, principalmente das públicas, um encontro muito simbólico, que tem gente do Brasil inteiro. Fizemos mais um papo lá, com cerca de 150 pessoas, e a gente pediu para a galera levantar a mão quem era de São Paulo, e a gente, por duas, eram de São Paulo. Então, era muita gente do Brasil inteiro, também acreditando que era possível fazer uma história dessa. E a gente está vindo agora para o quarto, o grande encontro do design ativista, e é muito legal contar com vocês aí, acho que a Janela, se quiser me complementar um pouquinho. Essas reuniões que a gente está fazendo, para vocês se localizarem um pouco no que foi, onde a gente chegou até agora, porque isso é um processo, a ideia é realmente reunir o maior número de pessoas possíveis, entre designers e redatores, e planejamento, e estrategistas, e criar realmente uma espécie de agência, com pessoas e colaboradores no Brasil inteiro, também tem alguns que são designers que estão fora do Brasil, e também estão a fim de participar, justamente porque ficam vendo tudo isso acontecendo de longe, e ficam meio angustiadas, querendo fazer alguma coisa, e fazer essa conexão entre designers e movimentos sociais, que muitas vezes precisam desses agentes para comer por comunicação, não tem grana para pagar por um designer bom, para ter uma comunicação legal, e para várias outras pautas, e guerra mimética, e conseguir espalhar informação de uma forma mais legal mesmo, que é uma coisa que a gente não viu por aqui até agora. E nesses papos, a gente já deu uma avançada, a gente já está criando uma espécie de estatuto, tipo, por que você está ali, que não é sobre grana, não é sobre a sua assinatura, é sobre realmente ver aquilo ali, aquela mensagem ser espalhada, e ajudar um pouco a gente a mudar as coisas. E tem gente aqui, que já veio em várias, então compra com o índolo, a gente tem uma ideia de transformar isso em uma plataforma, um pouco mais para frente, em que as pessoas possam subir esse material, e fazer download para espalhar por grupos de WhatsApp, etc. E tem um grupo, eu já vou falar para todo mundo aqui, tem um grupo no Facebook, que se chama Design Artifista, para quem não aguenta mais, se alguém não tiver ainda no grupo, ele é por convite, então procurem lá e tal, a gente vai aceitando aos poucos, porque a gente dá uma analisada nos perfis, para ver se não tem umas pessoas querendo dar uma espiada, e dar uma zoada, eu já apareci alguns troços, e acho que é isso. Massa, só algumas ideias que surgiram na fala da Janara, para a gente também ser breve nesse começo. A gente tem começado, como ela falou, a pensar essas formas de organização, porque tem muita gente querendo colaborar, tem muita gente querendo fazer coisas, e desde a perspectiva da Mídia Líndia, que é de onde eu venho, e por isso que tem mais propriedade para falar, a gente historicamente vinha entrando em contato com duas pontas, que foi um pouco o que ela falou também, que é os movimentos sociais, com uma carga gigante de trabalho, e uma necessidade absurda de comunicação para ser executada, muitas vezes feita de qualquer jeito, às pressas, com quem pode, do jeito que dá, e a gente, ao mesmo tempo que tem esse monte de movimento, que a gente mapeia e absorve essas demandas, muitas vezes a gente opera essas demandas, o Pedro está aí também para contar quantas vezes, tipo, Pedro, mano, amanhã, para agora, precisamos fazer, e é assim que a parada funciona nos movimentos, porque as demandas são geradas também, instantaneamente, a partir da cultura, a partir da necessidade, e a gente tem já alguns anos ativamente fazendo isso, recebendo essas demandas, e ao mesmo tempo a gente acaba conectando com muita gente massa, que quer colaborar e que tem tempo, e que está também de saco cheio de fazer propaganda de meia, que é o termo que a gente tem usado um pouco assim, mas que, na verdade, todo mundo, ou a boa parte de vocês que estão aqui hoje, já não deve mais aguentar achar que botar toda a sua força de trabalho, sua criatividade melhor que você tem, para coisas que estão mais colaborando com os problemas do mundo, do que para soluções, né? Quando a gente fala do marketing, da venda, do consumo, está todo mundo botando o que de melhor tem dentro de um sistema que, cara, muitas vezes o seu trampo vai ajudar a piorar o mundo, num certo sentido, não estamos falando de ninguém sair dos seus trabalhos agora, e mudar o mundo, e acampar de frente a algum lugar, necessariamente, não é uma má ideia, mas a gente acha que se cada um conseguir fazer o seu ativismo com o trabalho que já faz, e usando o design como essa ferramenta, é mais prática, mais fácil, mais potente, do que a gente tentar criar uma coisa diferente disso, todo mundo aqui já faz isso muito bem, né? Já trabalha com as engrenagens do sistema, e pode remanejar essas engrenagens, num certo sentido, para uma coisa que seja útil, para uma demanda real. Então, para a galera que vem da universidade, muitas vezes é aquele trabalho acadêmico que foi feito para nada e vai servir para ninguém. Ele é de uma demanda que você cria e que ela não existe, e você vai fazer ela e ela não vai acabar em lugar nenhum, né? E para a galera que está no mercado, muitas vezes é essa frustração de, tipo, putz, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? No final das contas, beneficia quem? E para quê, assim? Nesse momento de crise que a gente vive, a gente tem visto essa possibilidade de ficar cada vez mais forte. É um pouco do que a Junara falou, da plataforma, né? Da gente conseguir automatizar isso, porque a gente foi descobrindo também que dá muito trampo pegar as demandas, pegar a galera disponível e fazer isso dar certo, né? Isso é um puta trampo. Isso é um trampo de meio, assim, de gestão, de organização, de briefing gigante, né? Acho que é isso. Eu acho que, resumindo, assim, além de ouvir as pessoas incríveis que a gente tem para ouvir hoje, a gente gostaria muito que dessa sala saíssem mais pessoas interessadas em colaborar, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente talentosa aqui, e é realmente com o tempo que você tem. Se é uma hora na semana, se são duas, se são três, se é no final de semana, se é um dia à noite, acho que não importa, assim, acho que a questão é justamente isso, assim, você conseguir fazer uma coisa que você sinta que você está realmente colaborando, né? Eu tô com a mãozinha. Não, é pro outro lado, eu acho que... É, é, legal. Uma coisa que já saiu dessas reuniões que foi muito legal foi o Campanha de Mulher. O Campanha de Mulher foi um projeto organizado pelas minas lá do Vidya Ninja, e a ideia do Campanha de Mulher era conectar mulheres comunicadoras, designers, fotógrafas, sedatoras e etc., com candidatas do Brasil inteiro que não têm grana pra pagar por suas campanhas. Então, é uma plataforma que foi criada pra conectar essas duas pontas. As candidatas se calam pra plantear esses trabalhos, e as meninas se cadastram pra cruzar essas duas pontas. E a pessoa que ficou responsável por fazer toda a comunicação do Campanha de Mulher foi o Kaique, que tá aqui. Levanta a mão. O Kaique foi na primeira reunião, e eu já tinha esse portfólio dele antes, que ele é um super talentoso. E aí, dali, já saiu, já foi feito. E o Campanha de Mulher foi postado por algumas pessoas com um monte de seguidores no Instagram, tipo o Thaís Araújo e tal, etc. E ele já tá com, sei lá, mais de 20 mil seguidores no Instagram? 20 mil. E com um monte de gente se inscrevendo. Então, é um negócio que tá rolando, efetivo, e já tá acontecendo. E esse contato é isso, né? O Kaique tava no Marmel do Design Ativista, a partir da liga de conectores, as coisas já estão fluindo, assim. Mesmo que a gente não consiga organizar ainda um sistema completo, essa disponibilidade já tá rolando. E pra fechar, esse evento aqui hoje, a nossa parte, claro, a gente abrir, ele é já um pouco a consequência do que a gente começou a imaginar em termos de organização. A gente colocou um grupo de trampo forte na agência, que é exatamente isso, saber quem faz trampo legal, quais são as necessidades de fazer uma coisa, conectar com a outra. O Pedro tá aqui também, né? firme nessa demanda. Se a gente começou a organizar, assim, tô fazendo Skype, estamos fazendo esse trampo pra organizar uma agência de design colaborativo, ou um, não sei qual que é o melhor nome pra isso, se a agência é um nome traumatizado nesse agente. Eu já não tô no mercado há muitos anos, então, a gente pensa em um homem legal. E a outra frente de trabalho é exatamente esse manifesto que a Janara falou, a gente tá escrevendo um documento que fala assim, por que a gente tá fazendo essa parada? É que quem chegue, tem um contato com isso em qualquer momento, entenda quais são os objetivos daquilo, e entenda se quer fazer parte ou não. Porque tem umas coisas ali que talvez a gente fala não é pra mim, mas aí a gente tá meio que resolvendo esses tópicos, assim. Pra todo mundo que tá ali, além de fazer, também ser responsável por espalhar essas coisas, porque todo mundo é mídia, todo mundo tem o corpo da família, todo mundo tem gente que segue, o Facebook, então, não só produzir, mas pensando assim, como quanto um meio. E... E a plataforma é um outro grupo de trabalho, então, cara, quem coda aí, quem trabalha com o site, é necessário, galera do código, designers de web, de interface, a gente tá precisando bastante, porque a gente tá fazendo uma plataforma pra automatizar esse processo. E o último grupo de trânsito que a gente organizou é o de educação, de formação, que é isso aqui. Na verdade, a gente marcou um contra, a gente falou, ah, vamos marcar um arranhão pra falar de formação, ah, beleza, vamos convidar outra pessoa, vamos convidar outra pessoa. E aí a gente chegou, a gente tá aqui hoje. Isso também é uma atividade desse grupo de formação, porque a gente acha que uma parte fundamental desse rolê é que a gente possa distribuir conhecimento e que a galera dá quebrada muitas vezes ou estudantes que não têm grana pra pagar uma faculdade ou um curso, um curso muito caro, possam estar aqui absorvendo das pessoas que fazem os trabalhos mais fodas, entendeu? A gente acha que isso tem que ser uma política permanente dessa parada. Que a gente, a cada mês, faça uma puta oficina foda com alguém foda pra um monte de gente poder participar e que isso esteja fixo, sempre de graça, sempre acesso livre. Então, isso aqui também é um pouco de um showcase que a gente imagina que deva ser a nossa atuação no campo da formação do design dentro do design ativista. Trazer a galera mais legal, fazer atividades gratuitas e distribuir conhecimentos. Então, tá bom, falamos bastante. A gente vai começar com o Marcelo, então, ele vai fazer a sua apresentação. Aí a ideia é que a gente faça as três seguidas e depois a gente abre pra todo mundo por favor, falar da opinião, se somar. Último pedido, quem não entrou no grupo no Facebook, entra agora, aí pro celular mesmo, é design ativista, pra quem não aguenta mais, pede pra entrar lá, a gente vai filtrar depois. Ainda não, a gente não abriu nenhum chat, isso é importante, tá sendo uma estratégia de preservação mental, assim, porque a gente não abriu um chat ainda, porque a gente não tem um sistema, mas a gente tá cuidando bastante desse processo pra fazer passo a passo, pra partir de consolidar essas coisas. Provavelmente vão ser alguns chats, né, sei lá, a partir do momento que a gente desenvolve uma dinâmica, sei lá, vai ter um chat pra esse grupo que tá fazendo isso, isso pra fazer aquilo, porque se coloca todo mundo numa salona, vira bagunça, e ninguém se tem. Então, a ideia é abrir esse chat só quando a gente tiver isso mais consolidado, a gente tem um grupo no Facebook, a gente tem um mapeamento, que também é muito importante, que tá no grupo, na hora que você pede pra entrar no grupo, no link, e você se cadastra e bota o seu portfólio, o seu trampo, o que você faz, o que você quer fazer, se você gosta de tipografia, de questões raciais, de feminismo, e a gente consegue começar a filtrar a galera pra se organizar efetivamente pra ser um grupo de ação prática. Isso aqui não é um grupo de debate, né, a gente tem batido muito nessa tecla, assim, não é pra gente pensar o design, não que seja um problema, mas tá todo mundo já fazendo isso, cara, todo mundo já pensa muito, as palavras, as pessoas botam um pouco a mão na massa, então, é a ciência convocatória mesmo nesse sentido. Então, por favor, entre no grupo para que a gente informe lá. Porque eu tenho lá aqui, eu acho que eu vou... Ah, bom. Boa noite. Meu nome é Marcelo Roncati, eu sou designer num escritório chamado Estúdio Coletivo, mas isso não importa hoje. Eu também sou professor aqui na IPAC, e... Ela tá aí? A gente vai no manual, é. Então, beleza, eu vou falar, pode passar, aí vai passando que tem bastante coisa. Sou designer, pode passar, por favor. Tava tudo no quimbra, muito bonitinho, pena que deu. Queria dizer boa noite, obrigado, é uma honra estar com vocês aqui, gente muito foda. Quando a Janela me convidou para participar e falar alguma coisa sobre design de protesto, eu fiquei meio em pânico, não sabia o que falar, o que fazer, e eu me lembrei que uma das aulas que eu dou aqui na IPAC é sobre design de protesto. Ela tem um... pega um pouco, um nicho, um momento do design de protesto, não é uma linha total, pode passar. E durante as minhas aulas eu sempre faço aquela pergunta clássica aqui que é design. Ah, design pode ser... Opa! A zona cinzenta entre um resultado e um problema, pode ser um vazio para ser preenchido, uma expressão artística ou um momento de pesquisa, um olhar crítico sobre um processo. E no final, design pode ser todas essas coisas ao mesmo tempo e até outras coisas convergentes. O Stuart Bailey, que é um designer, ele diz que para o design existir outras coisas precisam existir. Então, um escritório chamado Experimental Jet Set também diz isso, né? O design sempre foi uma área onde elementos distintos convergem. A arte política, então outras coisas precisam existir para o design de fato existir. E me interessa muito as histórias contadas graficamente, né? Pode passar, por favor. Então, eu acho que muitas pessoas conhecem o Guerrilla Girls aqui, quem não conhece vai conhecer um pouquinho agora. elas tiveram uma exposição do MASP ano passado, até o comecinho desse ano. Pode passar, por favor. É um grupo... Não, voltam. Valeu. É um grupo de mulheres artistas que sempre foram anônimas, pouco importava o rosto delas, né? E ele foi criado em 1985 em Nova Iorque e tomou o espaço urbano com pôsteres outdoors e uma série de publicações. Pode passar, por favor. Questionando a presença da mulher no mercado da arte nos museus como elas eram colocadas. Pode passar, por favor. Mais um. Aqui eles fizeram uma versão em português. Tá. E, é bom, eles fizeram mais de 100 pôsters. Opa. Dedinho louco, hein? Não era pra ter essa imagem. Aí. Mais de 100 pôsteres denunciando a baixa presença de mulheres e negros em acertos de museus, galerias e coleções particulares. Pode passar, por favor. Aqui. Espera. Fica um pouco. Por favor. Nesse caso, você está vendo o design contribuindo com a informação, de fato. Junto com o grupo artístico. Pode passar, por favor. Mais uma. Pode passar. Eu esqueci de trazer o material da Beatriz Fighter. Ela é designer brasileira. Muito foda. Mas vamos que tem bastante coisa. Aqui. Chicago. Pode deixar aí. Por favor. O Women's Graphics Collective de Chicago dizia que a arte precisa responder às atitudes negativas que perseguem as mulheres em anúncios, televisão e mídia. É um grupo que foi fundado pode passar, por favor. dentro do Chicago Women's Liberation Union, na década de 70, o grupo o incluiu ali no choque de cultura, na época da contracultura. E elas questionavam a deterioração da saúde pública, a guerra do Mertinã, o papel da mulher no mercado de trabalho, o respeito às mulheres no direito de serem livres em suas expressões, entre outros temas. E sim, a gente está falando de 1970 e 75, mas poderiam ser temas de 2018, o que é bizarro. Para quem nunca viu o documentário She's Beautiful or She's Angry, um documentário com alguns desses posters que aparecem lá, desse coletivo de mulheres, aqui alguns posters que elas fizeram. E uma coisa engraçada do poster de protesto ou dos cartazes de protesto é sempre a imagem nua e crua. Sempre é uma hora rápida de fazer, sempre é um momento que você precisa aproveitar a oportunidade. Então você vê muito isso expresso nesses projetos. Também tem publicações onde o design ele contribui para não esquecer. Eu não sei se vocês conhecem as mulheres de Greenham. Alguém conhece as mulheres de Greenham? Aqui, Greenham Kong. Boa, ganhei um ponto. As mulheres de Greenham, na minha pesquisa eu encontrei essa publicação que é uma publicação que dá para encontrar em PDF só colocando no Google. É uma publicação que comemora a Marcha das Mulheres de Greenham, que é uma província que tem lá na Inglaterra. E essa publicação ela comemora esse feito delas. Foi uma marcha de quase 100 quilômetros das mulheres. Pode passar, por favor. Onde um grupo de mulheres radicais pacifistas que foi muito ativo fez essa marcha de 117 quilômetros na base aérea de Greenham Kong. Tinha uma base aérea nessa província e iam ser instalados ali silos nucleares que são instalações nucleares para mandar mísseis nucleares e eles iam instalar mísseis nucleares americanos lá. Então, muitas vezes o design ele não necessariamente precisa ser um design um pôster de protesto mas sim uma comemoração ou uma publicação que ajuda a não esquecer um fato. Essas mulheres elas ficaram aqui você tem uma imagem de um dos aviões chegando com as coisas aqui várias bandeiras e pôsteres que elas produziram naquele campo e tem muitas fotos também pode passar a próxima por favor algumas fotos essas é só um momento para vocês lerem a frase eu fui acusada de ser cruel e de ser fria por deixar minhas crianças para trás mas é exatamente pelas minhas crianças que eu estou fazendo isso. No passado os homens deixaram as suas casas para ir à guerra agora as mulheres deixam suas casas para lutar pela paz esse grupo de mulheres ficou instalado em Greenham Common durante 19 anos não foi um protesto de um dia então essa publicação ela comemora o primeiro ano desse protesto mas elas chegaram ali em 83 e só foram sair de lá 19 anos depois até 2098 o último os últimos aparatos nucleares foram embora e aí virou uma espécie de museu em memória desses protestos tem também a Madame Bean Graphics Collective que é um coletivo um armamento gráfico um coletivo de mulheres super radicais e comunistas e que eu acho que tem uma super relevância no design de protesto para elas elas diziam que não existem pessoas especiais apenas circunstâncias diferentes circunstâncias então foi esse movimento onde elas produziam posters, folhetos arte de rua impressões com vários tipos de mensagens pode voltar por favor obrigado vários tipos de mensagens sobre o direito das mulheres solidariedade com o movimento de libertação nacional propagação da luta feroz contra o racismo e elas eram abertamente contra o imperialismo americano elas também produziram várias publicações anonimamente aqui alguns stickers e cartazes que elas produziram e elas foram criadas esse grupo foi criado em 1975 e uma coisa que eu acho muito interessante e que tem muito a ver com o design de protesto que é você se autogerir elas organizavam e ministravam aulas de serigrafia e workshops de design pode passar por favor esse poster foi um poster muito comentado na história delas que é quando a Sata Shakur fugiu da cadeia e elas produziram uma quantidade absurda de posters na cidade de Nova York e colaram nas portas das casas porque ela era uma fugitiva da cadeia era uma ativista e pode passar por favor mais alguns cartazes aqui é um cartaz chamado para serigrafia e como vocês podem ver serigrafia aula de serigrafia para mulheres elas focavam estritamente no tema isso é uma característica também de alguns momentos da história do design de protesto focar em um nicho ou uma turma específica para poder controlar as demandas dessas pessoas elas assinavam muitos projetos como República Rio África e produziu um sem número de trabalhos anônimos como a Yuri Koshama produziu para o Malcolm X anonimamente vários textos Gustavo aqui só como referência é um livro que foi lançado com a história do Madame Bing Graph e já mudando para uma outra referência essa são 16 anos de workshop de serigrafia não sei se vocês conhecem o C. Red elas lançaram agora em 2017 o primeiro livro delas quando eu estava escrevendo esse artigo elas não tinham ainda lançado porque eu escrevi há um ano atrás no comecinho do ano passado o C. Red é um coletivo de mulheres também são três ativistas que fundaram em Londres é um coletivo de serigrafia para mulheres e elas fizeram começaram fazendo um anúncio numa revista onde chamavam para colaboradoras e o objetivo era combater imagens sexistas sobre a mulher e criar um universo de alternativas e debates pode passar daí aqui você consegue ver alguns cartazes que foram produzidos com mulheres que não sabiam fazer serigrafia e aprenderam no workshop fazendo esses posters pode pode vai um pouquinho mais devagar aqui valeu pode passar assim se você pesquisar no C. Red a história deles você acha uma quantidade absurda de cartazes eu separei os que eu acho particularmente mais relevantes que vão desde do exagero de pílulas que as mulheres acabam sendo obrigadas ou enfim obrigadas ou intuitivamente falam para elas tomarem ou o dia a dia ou o dia da mãe como ela tem que trabalhar e como as mulheres nesses cartazes questionam isso e você consegue ver essa produção e começar a refletir porque você consegue ver as questões pessoais dessas mulheres durante esses 16 anos e esse grupo continua ativo até hoje de cartazes e de workshops de serigrafia pode passar por favor não deixe o racismo nos dividir enquanto a mulher não for totalmente livre e o povo não será livre e isso é de 1970 gente uma das frases que está em alguns postres e cartazes que a gente mostrou para vocês pode passar por favor elas também fizeram esse postre que eu gosto bastante que chama para o protesto quer dizer convida os designers ou as pessoas a falar a se expressar por favor a gente eu vou ficar aqui que eu quero ver também obrigado bom mudando um pouco indo para o Brasil você tem aqui nesse trabalho inclusive a VBL Books que também é gerido pela VBL oi ah tá bom você tem um projeto da Barbara Malagori aqui ela não é necessariamente design de protesto mas é o contexto e como ela está trabalhando os estereótipos aqui nessa publicação foi do antes ela queria desenhar as mulheres do jeito que elas são e do jeito como ela quiser e com todas as perfeições que ela tem e todas as imperfeições que ela tem e como isso também pode ser bonito e a Bárbara Malagori também produziu e contribuiu para um projeto que é o topografias que foi feito por mulheres e continha uma paleta de cores conjunta e a Love Love 6 que é uma outra ilustradora participou desse projeto e ela tem uma publicação que eu acho muito relevante que contesta os estereótipos também e fala sobre coisas que necessariamente ou não necessariamente são consideradas sabu como a Bélota Sirica Bélota Sirica foi produzido e depois entrou no cartaz e para as pessoas contribuírem eu acho um projeto maravilhoso não necessariamente é um cartaz de protesto chamando para alguma coisa mas o projeto em si já fala o que tem que falar a Cris ela também é uma brasileira ela é de Curitiba ela é uma das pessoas que contribuiu para o calendário o calendário com mensagens feministas mulher consciente luta permanente é um calendário que qualquer um poderia comprar pode comprar na internet e durante a minha pesquisa ela também participou do projeto das meninas da teita e eu encontrei essa camiseta durante a minha pesquisa de design de protesto dos anos 80 aí à direita e é engraçado como quando você começa a pesquisar o design de protesto você começa a mergulhar nessas questões você encontra um ecos do tempo você encontra questões que eram faladas na década de 60 e estão sendo faladas agora você vai percebendo o quão pouco a gente caminhou durante quase já 50 anos mudando um pouquinho a Cecília do Intercept é uma jornalista e ela é uma das idealizadoras do fogo cruzado que é quando o design contribui para a sociedade de fato não é necessariamente design de protesto mas é um projeto onde um aplicativo como o fogo cruzado consegue mapear todos os tiroteios e notificações de disparos dentro do Rio de Janeiro e você consegue ter um entendimento muito melhor do que está acontecendo em números e nos bairros da cidade para quem tiver interesse no trabalho da Cecília tem um podcast muito bom que é sobre intervenção militar no Rio de Janeiro bom e aí indo um pouquinho para publicações editoriais tem a Raquel ela se não me engano ela é holandesa pelo sobrenome deve ser eu nem consigo pronunciar esse sobrenome o valor em imaginarmos utopias está em observar o quão distante estamos delas elas fizeram o The Feminist Utopia Project que é um livro que usa a utopia do Thomas More como referência e o legal desse projeto é que elas imaginam várias utopias para entender como a gente está distante da realidade então elas usam essas possibilidades imaginativas usando o ideal como crítica para o real bom todas essas imagens que eu mostrei para vocês elas foram é um compilado de um de um artigo que eu escrevi chamado linha de frente no Medium em homenagem a minha filhinha que nasceu em 2016 e é engraçado como as circunstâncias levam a gente também a começar a refletir então quando eu comecei a pesquisar para escrever esse artigo para minha filha você começa ao mesmo tempo a refletir por isso que vocês acabaram vendo muitas histórias relacionadas de design de protesto com uma figura fenomena inserida na questão mas quando a gente começa a pensar algumas bibliografias você vai encontrar o Design of Descent que tem uma entrevista muito interessante com o Milton Glaser onde você vai achar uma série de publicações com as legendas e com o nome dos artistas que contribuíam para os projetos você vai encontrar questões relacionadas ao consumo questões relacionadas ao racismo você vai encontrar parte do trabalho do Henry Douglas para quem não conhece o Henry Douglas e está vendo esse trabalho aí ele é o ministro da cultura dos Panteras Negras tem um documentário dele no Vimeo muito bom também recomendo e você vai encontrar vários anúncios projetos que foram feitos nos anos 80 projetos que foram feitos nos anos 70 neste livro à esquerda ali Pushp Studios contra a poluição contra a guerra contra armas nucleares enfim existem e aí tem esses três livros que eu trouxe também como uma referência acho que uma das coisas interessantes que o design de protesto pode contribuir quando você começa a pesquisar a história é quando você começa a mergulhar na particularidade dessas histórias e percebe o quão as necessidades do dia a dia estão inseridas nas respostas que o design de protesto entrega então recomendo o Graphic Agitation o Graphic Agitation 2 e o Signs of Resistance também falando de Brasil minha recomendação é o cartaz dessa história que é uma um livro do Kiko Farka se não me engano e é uma publicação que reúne cartazes em momentos históricos contra a ditadura no período da ditadura tá aqui alguns exemplos e é isso gente é isso gente agora a Enayne vai fazer a sua apresentação fico aqui atrás ou é muito estranho parece que você está vendo a TV talvez já que estamos aqui juntos no mesmo lugar bom eu vou eu vou falar brevemente é quando os meninos me chamaram para participar aqui eu fiquei pensando exatamente como me posicionar nessa discussão do design ativismo eu tenho trabalhei por muitos anos numa editora que chamava Fosak Naif essa editora fechou e depois eu abri uma editora junto com duas amigas que chama Ubu e eu acho que de fato eu posso colaborar que é um outro ângulo de uma atuação ativista no sentido eu acho que a primeira coisa é você fazer design a serviço de uma coisa que você realmente acredita que eu acho que é um pouco do mote desse encontro aqui que é o design para quem não aguenta mais que é a ideia de você fazer por o seu trabalho a serviço de uma coisa que você não tem adesão que você não acredita etc então assim a Ubu eu também não vivo da Ubu eu faço outros vários trabalhos eu tento trabalhar na área da cultura que é de fato a área que tem os conteúdos que eu mais acredito mas a Ubu de fato é um projeto que é meu que eu construí desde o começo e me valendo de uma experiência muito longa muito intensa que foi um grande laboratório que foi a COSAC então quando a gente começou a Ubu a gente começou já com uma experiência muito longa de uma outra editora que testou muitas coisas a COSAC foi um lugar em que eu pude testar muitas coisas do ponto de vista da linguagem da experimentação gráfica dos materiais etc mas também comercialmente na COSAC a gente fez muitas experiências comerciais umas que foram grandes fracassos e outras que foram grandes sucessos e a editora tinha uma equação muito idiosincrática de organização ela tinha uma estrutura muito cara muito pesada que dificultava muito essas as tentativas de fazer ali uma equação econômica que fosse sustentável ela era uma editora de mecenato e a gente começou a Ubu em outros termos total porque é uma pequena editora que aí até com esse esse background uma editora que tem pouquíssimo custo fixo a gente não tem estrutura nenhuma assim pouquíssima gente de tudo dentro da ideia de fazer uma editora que seja sustentável e o que é exatamente publicar livros no dia de hoje então essa coisa eu acho que tem um lado da ideia de editora que é um ativismo porque é muito estar na conta corrente no sentido da temporalidade que tem que fazer um livro e da experiência que você propõe para o leitor então essa ideia de uma de você ter contato com o conteúdo de maneira linear individual concentrada com começo meio e fim que não se que está individualizada na hora que você conta com um livro você edita e dá o começo meio e fim e individualiza um conteúdo separa ele do mundo então acho que a gente tem cada vez menos essa experiência mesmo aqui todo mundo no celular o tempo todo é impossível você ler um livro e estar no celular ao mesmo tempo então nesse sentido eu acho que publicar livros é uma contra-corrente completa em relação ao mundo ao passo que o mundo está e ao mesmo tempo é uma colaboração de longa de fundo uma coisa que tem os livros o que eu acho muito legal de trabalhar com o livro é que o livro fica são coisas que ficam é difícil jogar um livro no lixo então é uma contribuição de conhecimento de registro que fica e a gente lida com muito pouca coisa que permanece hoje em dia então eu acho que por muitos anos o livro ele é uma estar na contra-corrente do mundo assim então eu acho que é uma maneira de resistência muito forte e então essa imagem que está aqui é uma imagem do Afrique Jarry que é um autor francês que é inspiração para o nome da editora que é o Bu que é um personagem dessa figura aí que é um dramaturgo e escritor que era totalmente maluco assim totalmente um personagem muito desencaixado da sociedade francesa da época da virada do século 19 para o 20 e ele foi uma influência para as vanguardas do século 20 então é uma uma figura que a gente achou interessante como inspiração e também o nome tem a ver com sonoridade com várias outras questões comerciais etc que te fazem decidir um nome mas um pouco isso né essa essa luta e aí claro tem a luta no sentido disso comportamental até do que é procurar a experiência da leitura de um livro mas tem uma outra luta que é como você fazer uma editora sustentável no Brasil hoje assim que é uma guerra na verdade não é nenhuma luta eu estou no controle certo ou não ou é se trocaram a pilha só ou trocou o controle tinha dois rolando posso ficar aqui foi em qual alcance é esse é um pouco assim um apanhado do que a Ubu publicou a gente está há quase vai fazer dois anos a Ubu e a gente publicou 50 títulos a gente alguma parte desses livros a gente comprou da Rosac Naif e outra parte nova a gente isso é uma coisa que a gente teve pressa para publicar porque uma editora ela só é sustentável quando ela tem um catálogo com uma diversidade de títulos suficiente para isso ter um rendimento que pague suas contas então a gente trabalhou muito nesses dois anos e os temas estão aí um pouco contemplados a gente tem livros de design como o design para o mundo complexo e o mundo codificado agora agora a gente está lançando o meio é a massagem que é um livro de discussão sobre mídia que é um vintage um livro clássico dos anos 70 livro de fotografia e clássicos da literatura como sertões é um catálogo bem diversificado em termos de temas mas que a ideia é fazer justamente fazer conexões entre diversas áreas do conhecimento então é uma gama ampla de assuntos essa é uma coleção de livros que a gente quis chamar Exit que é justamente a coleção que seria mais conectada com o nosso tema aqui porque é uma coleção com textos sobre o debate contemporâneo então são livros simples do ponto de vista do projeto todos tipográficos isso também tem a ver com custo de não encontrar a imagem e a gente esses livros eles são um é teoria política economia psicanálise antropologia são vários são diferentes assuntos mas todos se conectando em torno do debate contemporâneo é uma coleção completamente voltada para o debate atual essa é uma outra coleção grande a minha sócia antropóloga então a gente tem já dez livros dessa coleção de antropologia que é uma coleção de formação para a antropologia então esse é um projeto também que tem essa é uma coleção que tem também tem a ênfase na identidade os livros são super reconhecíveis como coleção e ele é basicamente essa trama de linhas muito simples que cria infinitas variações das capas também assim sem imagem uma cor livro para adoção universitária com foco em ter um custo acessível embora talvez vocês achem que não é tão barato assim mas a questão é as tiragens desse tipo de livro são muito baixas são livros de nicho que a tiragem atrapalha o deixa o custo unitário muito alto então são dez livros nessa coleção e assim a minha ideia eu acho que a gente também pode conversar mais mas eu vou falar um pouco mais desse título porque é um tema que tem a ver com a gente aqui como um exemplo de um projeto de livro eu acho que a minha maneira de pensar o projeto de um livro e de pensar em design como um todo é muito ligado ao conteúdo a traduzir o conteúdo então eu tenho muito envolvimento com os assuntos dos livros então esse por exemplo é um livro sobre o coletivo de intervenções urbanas que atuou entre 79 e 81 se não me engano mas é bem na virada da 70 para 80 que é o período do fim da ditadura da luta pela redemocratização no Brasil e é um coletivo de três artistas o Mário Ramiro o Dimilson Júnior e o gente calma já venho lá e o Rafael França pronto que fizeram algumas intervenções em São Paulo e aí esse coletivo é um coletivo de arte que fazia intervenções rápidas em geral noturnas que são interferências na cidade que dão uma espécie de curto circuito no funcionamento normal da cidade e o projeto aqui o design é essa espécie de logotipo do 3 nós 3 ele parte de um de um de um de um de um que eles tinham então esse desenho do 3 é uma adaptação de um de uma assinatura que eles usavam usa o livro esse 3 nós 3 dá a volta e usa a simetria do livro na simetria do nome e o todo o material do livro como eles faziam essas intervenções sempre de maneira fugidia sempre de maneira clandestina as fotos são sempre fotos com muito movimento eles correndo à noite etc então o projeto e basicamente as intervenções boa parte delas que são poucas na verdade ele durou muito pouco tempo eram estender faixas de plástico colorido em lugares inusitados da cidade então o projeto ele usa essas faixas para utilizar o conteúdo de uma faixa gráfica não é a foto da faixa e todas as páginas elas têm uma diagramação como se estivessem um pouco deslocadas do lugar onde ele deveria estar então as coisas vão atravessando em sequência e sempre um pouco deslocadas num diálogo com a ideia dessa intervenção que é clandestina que é corrida e que é deslocada do funcionamento da cidade deslocada da ordem corrente então é um projeto muito simples que vai enfileirando conteúdo e imagem é claro que boa parte do meu trabalho no livro como esse é estruturar a edição de imagem junto com o Mário Ramiro que é o único dos três que está vivo e aqui por exemplo é uma intervenção que eles abriram esse plástico ali no buraco da Paulista nas fotos coloridas esse plástico é vermelho e eles usavam a mídia como a maneira de divulgar a própria obra então eles faziam essas intervenções e sempre davam um jeito de ter um jornalista cobrindo a intervenção e eles consideravam que a obra era a intervenção no jornal porque a intervenção mesmo durava pouquíssimo essa por exemplo do ensacamento das estátuas é uma intervenção muito simbólica um ensacamento bem na época do fim da ditadura mas ele é uma intervenção que dura pouquíssimo tempo porque vai alguém lá e tira mas eles ficavam com o registro das intervenções através das matérias de jornal então o livro combina as imagens os textos e as matérias que fazem parte que eles consideram que faz parte da obra então essa essa imagem uma intervenção muito simples que eu ponho um saco plástico na cabeça de uma estátua mas que é muito forte assim como imagem e essa acho que é a última imagem eles esticavam no meio da rua da Paulista esticavam plástico de celofane atravessando a rua e os carros esperavam o farol abrir e ficavam parados até os carros ficavam desesperados começando a buzinar aquela tensão até que alguém simplesmente acelera e rasga o celofane então é uma coisa muito simples divertida performática que dá um curto circuito ali no funcionamento da lógica dos faróis e da pressa das pessoas e aí assim no caso deles não são protestos que tem a mensagem é uma coisa que está que nesse sentido é mais é uma mensagem mais sutil ou subliminar do campo das artes plásticas mesmo acho que é uma uma maneira de se expressar que é mais subliminar do que um protesto explícito mas que tem uma carga política muito forte como a gente está de tempo eu acho que eu vou parar por aqui para a gente poder conversar acho que o Pedro tem bastante coisa para falar boa noite todo mundo obrigado Marcelo obrigado Elane Janinja todos eu coloquei uma lista aqui para a gente ser um pouco mais direto de todas as coisas que tem que falar e aí uma pessoa me falou que eu precisava contar uma piada para começar a palestra e eu não sou muito bem de piada mas eu perguntei para o meu filho aí ele falou para mim contar uma piada você sabe qual que é o peixe que caiu do prédio a... pui né tem prédio de novo é uma história de um grego que está embaixo de uma oliveira e chegou um americano e o americano chega turista na Grécia olha e fala nossa tem um muniliva aqui apodrecente o que é o dono desse lugar o cara fala sou eu aí o cara está embaixo de uma oliveira dormindo bem fixoso aí ele fala o que você está fazendo aí um monte de oliveira um monte de oliva estragando aqui o que eu tenho que fazer com essa você tem que pacotar e vender vender para fazer o que você vende e ganha mais dinheiro aí você pega coloca isso em pacota vende para a Europa tá bom e depois o que aí você vende para a China aí você ganha mais dinheiro aí depois o que aí depois você pega vende tudo fica rico para ficar deitado aqui sozinho embaixo do Unido sem fazer nada então a ideia de dinheiro que a gente tem hoje em dia foi uma coisa que sempre para mim andou peraí peraí pronto peraí eu nunca fui muito bom em guardar dinheiro e eu acho que eu nunca liguei muito para dinheiro eu sempre achei que dinheiro era mais uma consequência de um bom trabalho do que uma ideia e eu acho que talvez isso porque eu não tenho nada de dinheiro hoje em dia mas foi um símbolo muito da minha geração fazer dinheiro dinheiro sempre foi uma grande narrativa de quem estava com meus amigos a ideia é assim não é o que você quer fazer é como você vai ficar rico fazendo isso né então essa foi a grande narrativa quando eu estava crescendo foi ela que era quanto mais dinheiro você tiver melhor isso eu acho que foi muito alinhado com o tempo que eu estava vivendo com essa ideia de que você tem dinheiro você vai ser uma pessoa feliz e mais do que isso uma ideia de que existiu uma ideia da promessa de um futuro melhor isso sempre foi uma ideia de um futuro melhor era sempre uma uma imagem muito baseada na ideia de mercado de que quanto mais dinheiro você vai ter melhor vai ser e seu futuro vai estar seguro você vai ter um futuro seguro isso se alinha muito claramente com a política que estava acontecendo também na época que era uma política que os os grandes estados falavam não confie nos governos confie nos mercados para a gente ter um futuro mais próspero a ideia era quanto menos lei tiver quanto menos regulação tiver melhor para o mercado porque as empresas vão conseguir crescer todo mundo vai conseguir fazer dinheiro e isso vai levar vai levar prosperidade a essa ideia de a gente ter um futuro mais seguro e isso foi 40 anos de desregulação do mercado a economia sempre foi o centro disso e a economia sempre é o ponto principal que precisa ser salvo então para agora estica coloque isso hoje em dia você tem a PEC 55 congelou gastos na educação e na saúde por 20 anos uma criança que nasce hoje não vai ver nenhum aumento de gastos na educação e na saúde durante 20 anos e qual que é justificativo para isso? mercado economia a economia precisa ser salva mas ser salva do que? ser salva de quem? aí eu quero falar de aliens eu quando era muito pequeno vi esse filme aí eu fiquei mega mega empolgado e obcecado são duas coisas aliens e fim do mundo fim do mundo não precisa falar mas aliens eu sempre ficava pensando assim quando um alien chegar aqui no planeta 10 como é que a gente vai conversar como é que a gente vai falar como é que como é que a gente explica para eles quem que a gente somos uma espécie né e aí pensando em montança eu entrei nessa história que é uma história muito interessante que é a história do Voyager que foi lançado em 1977 foi Voyager 1 e Voyager 2 e o Voyager é uma espaçonave que é objeto humano que mais se distancia do planeta Terra hoje em dia ele saiu do sistema solar ele está em um lugar chamado Interstellar não tenho ideia do que isso significa não sei quanto tempo isso é mas significa que está há 41 anos 42 anos se distanciando do planeta Terra e mandando sinais de volta e dentro desse do Voyager 1 e do Voyager 2 tem uma coisa chamada o Disco Dourado eu não sei se vocês sabem a respeito disso o Disco Dourado ele é um projeto que foi praticamente cabeçado pelo Carsega e ele contém imagens e sons de quem que é o planeta Terra quem somos como planeta como espécie e tudo mais e essa então imagens iguais a essa que mostra por exemplo o planeta e eles também tem um playlist meu quer coisa mais legal você fazer um playlist para aliens então que música você colocaria num playlist para aliens e como é que você representa a humanidade dentro de um playlist tem fotos tem sons tem um monte de coisa por exemplo tem som de ondas som de passarinhos tem som de tribos indígenas e tudo mais e diz a história que o Carsega estava montando essa playlist e ele tinha o pretovo tinha o Chuck Berry e ele falou quero ter Beatles porque pô gente Beatles Beatles precisa representar a humanidade para vidas de outro planeta e ele foi lá e escolheu Here Comes the Sun que não é a música preferida não acho que é uma música enfim uma beleza a escolha dele e também meio louco porque não é Here Comes the Sun é tipo There Goes the Sun então enfim vou contar a história mas o interessante dessa história é que a EMI a gravadora não deixou por causa de direitos autorais e aí que você fala como é que são direitos autorais mas aí a gente fala muito a respeito de novo desse tipo de mundo que a gente vive que assim se um álion vai escutar isso é melhor ganhar dinheiro imagina imagina os outros quantos dinheiros estão perdendo que os álions enfim tudo mais mas aí voltando um pouco para a ideia dos álions então eu queria pensar para vocês a ideia de o que representa a humanidade como é que a gente pode de uma certa maneira explicar a humanidade para os álions aí eu peguei dois gráficos para mostrar aqui para vocês o primeiro gráfico na verdade esse para mim acho que fala qual é o projeto da humanidade qual é o projeto que o ser humano está criando aqui no planeta Terra porque tudo é um projeto não existe algo uma certeza completa então no coração o coração do projeto é a finança e o resto é o resto ninguém consegue mudar isso aqui todas as pessoas tentaram mudar isso aqui morreram países foram em guerra para quem tentou mudar esse sistema e o outro gráfico é um gráfico bem mais simples mas eu acho que é uma significação do conjunto de ideias que vem dominando a humanidade durante muito tempo essa ideia de crescimento essa ideia de expansão essa ideia de lucro infinito e essa ideia do mais é melhor na indústria alimentícia tem uma coisa chamada the sweet spot que traduzido é o ponto doce parece um ácido o nome de um ácido ponto doce mas enfim não é um ácido é sweet spot é um ponto dentro da indústria alimentícia que é a quantidade de açúcar que você consegue colocar no produto então a Tioque por exemplo eles fazem esse teste para entender a quantidade de açúcar a quantidade máxima de açúcar que eles conseguem colocar nesse produto para o que? para esse produto virar viciante porque açúcar vicia e açúcar é doci com o produto também enfim mas todos os produtos que podem colocar açúcar vão colocar no máximo de açúcar possível isso fala muito também sobre a indústria fala muito sobre a respeito de como que a gente sempre se baseia nessa ideia de crescimento tudo precisa crescer você está olhando para a garrafa plástica a cadeira o tipo de painel o tipo de luz é tudo baseado numa ideia de indústria e as indústrias precisam crescer crescimentos infinitos dentro do planeta que ele é finito então bom a Edbusters não não vou falar da Edbusters agora vou falar de outra coisa vou falar de nos anos 80 e 90 um pouco do que eu estava crescendo foi quando a cultura pop se consolidou a gente está falando da cultura consumista a gente está falando da cultura corporativa dos franchises dos Hollywood blockbusters esse filmão de Hollywood começaram durante os anos 80 e 90 e foi a época muito da MTV por quê? porque tudo se tornou um produto durante esse momento tudo era business na verdade então era essa ideia dessa promessa também era tudo lindo era tudo maravilhoso eles falavam a gente vai ter futuros lindos acredite vamos e as corporações e o marketing dentro das corporações começaram a entender o valor que eles tinham começaram a entender que a imagem das corporações era muito mais valiosa era um dos assets mais e mais valiosos a Nike foi uma das grandes empresas que sacou isso antes a Nike nunca patrocinou cultura a Nike sempre foi a cultura então dentro desse durante esse momento é um momento que a Edbusters nasce a Edbusters nasce como uma revista ela começou com um projeto ambientalista que rapidamente se mudou para o ambiente mental o que seria o ambiente mental? que da mesma maneira que você consegue poluir consegue poluir o seu meio ambiente você também consegue poluir o seu ambiente mental a batalha não está só no campus e nas florestas e nas cidades ela está dentro da cabeça das pessoas muito do que a Edbusters usou veio desse grupo dos franceses situacionistas de 1968 50 anos atrás era um grupo de contracultura quem de vocês não conhece os situacionistas por favor dê uma olhada eles têm ideias anti-fatalistas muito interessantes e eles criaram esse conceito que chamam The Tournament que eu não sei traduzir mas seria praticamente um hack moderno é um desvio é um sequestro e a Edbusters começou a usar isso a Edbusters começou a usar isso em diversas publicações questionando justamente esse ambiente mental e as corporações nessa época gente não tinha meme era tipo pré-meme isso aí sem pressa esse por exemplo é o Joe Kimmel é o Joe Kimmel que está fazendo quimioterapia por causa do câncer de pulmão esse daqui é muito bom fala muito da nossa cultura na cidade a gente consegue falar mais de 10 milhões de marcas mas eu mostro três plantas para vocês a gente vai saber o nome delas a Edbusters eu acho que ela estava muito à frente de uma certa maneira porque ela não estava só simplesmente pensando em um pouco nessa hackear as imagens ela estava pensando na ideia de criar movimentos e ela começou a criar isso foi muito tempo atrás que é o dia do consumo zero era um Black Friday é um dia que eles encorajam as pessoas passarem 24 horas e consumiam absolutamente nada e não é a ideia de você não consumir é a ideia de você parar e pensar o que você precisa realmente o que você precisa comprar na sociedade que a gente vive você passa 24 horas sem consumir você tem que se programar então é uma ideia de que você pare e pense a respeito disso o que é a ideia do consumo de você ficar 24 horas sem consumir e o interessante é que a gente colocou isso para as pessoas e as pessoas meio que tomavam movimentos delas próprias no Japão as pessoas se vestiam de Papai Noel e meditavam nos shopping malls enfim que tinham nos shopping centers na Inglaterra eles se vestiam de zumbis assim de zumbi e entravam no meio todo mundo usar uma arte desabaterina em todo mundo no meio do Black Friday então continua até hoje em dia diversos movimentos desse tipo mas acho que o interessante disso é pensar na ideia de perder o controle perder o controle é uma coisa que não é todo mundo que pode fazer e é de vocês como organização ela sempre teve isso era sempre uma faísca era sempre alguma coisa para jogar uma pólvora para jogar e poucas pessoas tomam a ideia e fazem do jeito que elas querem que foi o caso de Ocupy Wall Street a gente publicou esse pôster em 2011 e a gente estava acompanhando o que estava acontecendo na Primavera Árabe no Levante Espanhol Desencampados nos Indignados 15M e a gente sempre ficava discutindo como é que a gente traz isso para os Estados Unidos e aí a ideia veio a gente fez o pôster e publicou o pôster e o que eu acho interessante que o movimento Ocupy ele nasceu de uma imagem e isso fala muito do mundo que a gente também está vivendo uma imagem de uma certa maneira criou essa ressonância no mundo atual obviamente que teve todo o time mas foi um momento muito a gente perdeu o controle em nenhum momento a gente falou esse movimento é nosso não era é das pessoas é para as pessoas justamente tomarem e criarem e aconteceu uma coisa engraçada inclusive que um sócio da Pertagrão o Michael Beirut falou que ele não viu em nenhum lugar esse pôster e a razão por ele não viu esse nenhum lugar esse pôster porque a bailarina ligou para a gente falou assim eu não quero estar no seu pôster aí no dia seguinte que a bailarina ligou e falou que eu não quero estar no seu pôster o cara que fez o touro ligou para a gente falou assim eu vou processar vocês porque vocês estão usando uma obra de arte minha aí a gente não podia usar a imagem mas o mais legal foi que todo mundo criou um pôster se preocupar todas as pessoas que estavam na ocupação de Nova York de São Paulo e eles pegaram e criaram os seus próprios designers de novo é uma coisa da multiplicidade você está multiplicando os múltiplos não é uma coisa de você fazer uma peça central e você depender dela é você espalhar é você agir mais como um lixame aí a gente chega nessa parte aqui que é tipo aaaah eu não sei direito vamos lá lembra disso aqui a ideia promessa do futuro melhor tudo mais etc eu vou ficar aqui porque agora não preciso mudar isso bastante mas não sei se vocês já ouviram falar mas a gente tem um continente de plástico no Pacífico Sul de um tamanho absurdo a gente tem branqueamento de corais acontecendo a gente tem espécies de instituições em massa a gente tem recordes de anos quentes da história quebrando cada ano que se passa a gente tem praticamente não sei se vocês estão vendo mas estamos todos nós sozinhos colados nas nossas telas de retina e screen brilhantes produzindo conteúdo de graça para as maiores companhias do mundo e pessoas ricas você tem seis bilionários com mais dinheiro do que metade da população do planeta muitos deles com dinheiro escondidos no Panamá e não é à toa que reações extremas nascem disso não é à toa que a extrema direita está em crise que a própria verdade a própria ideia de verdade está em crise ninguém até agora conseguiu atacar o mercado financeiro e a resposta que os governos dão para toda essa crise é mais mercado aí é ahhh ó essa é a realidade que a gente está em 2018 aquela lá promessa e essa é a realidade mas também com tudo isso junto existe uma janela e eu acho que essa janela que a gente está aqui um pouco a ideia de construir um pouco essa janela tanto com os trabalhos conhecer a história de olhar para uma editora e fazer um trabalho que não necessariamente tem a ver com a ideia de protesto a gente está falando de uma batalha que é muito maior é essa ideia de batalha memética onde todo governo é uma marca todo líder é um símbolo a criatividade hoje em dia ela está mais perigosa do que nunca e essa é a guerra memética que a gente está falando a gente pode ressignificar e criar isso e de repente uma imagem pode criar muito problema para essa a realidade atual a gente tem das coisas não sei se vocês lembram disso mas foi uns dois anos atrás o Blatter que era o presidente da FIFA ele tomou essa chuva de dólares do ativista inglês e esse ativista inglês chegou no meio ele se vestiu para entrar no evento o Blatter chegou para falar e se levantou catou esse bolo de notas que ele tinha de dólares bem que imagino chegou na frente fez um ato e jogou o dinheiro para cima que caiu essa chuva caiu em cima dele e gerou essa foto e foi parar na capa de todos os jornais dois meses depois o pessoal do Levante Popular da Juventude fez isso com cunha e com esse dinheiro o que eu acho interessante disso é que dentro do ativismo essa ideia que a gente tem de ah é original e cópia não existe não existe essa ideia o copy-paste uma coisa muito na internet muito do momento que a gente está vivendo hoje em dia e que essa ideia de ah esse trabalho é meu isso é original você roubou a ideia do internet isso não se aplica a gente está perdendo um 7 a 1 todo dia e eu acho que a gente precisa de uma certa maneira pensar na ideia de que vale tudo precisamos achar as maneiras e os jeitos de realmente como começar a batalhar contra isso essa ideia de que tudo conta e nada o suficiente o design costumava ser sobre produtos eu acho que hoje em dia o design é sobre é ditado pelo contexto e pela cultura o Massanogo Fukuoka ele é um escritor super famoso que fez um livro que é um dos grandes livros sobre a permacultura ele fala uma coisa muito simples num livro que ele fala que você não pode ter pesticidas numa plantação porque os pesticidas matam aranhas sem as aranhas você não tem as teias de aranha que ficam na plantação sem essas teias de aranha você não tem orvalho você não tem as gotas que escorrem nessas teias de aranha e sem essas gotas você não tem aquele brilho de luz que bate de manhã cedo e ilumina toda a plantação e sem essa luz você não tem poesia isso me fez lembrar de uma frase de alguém que falou em relação ao design que é você nunca você nunca desenha só uma cadeira você sempre desenha uma cadeira uma sala uma sala uma casa casa na rua rua na cidade cidade no país o país do mundo e isso me fez pensar como essas duas coisas também estão conectadas essa ideia de que a gente tem que pensar na poesia a gente tem que pensar no mundo como é que a gente representa o mundo como é que a gente usa o que a gente faz usa as imagens do que a gente faz realmente para mudar alguma coisa nesse mundo porque a gente é fruto desse tempo então eu acho que no fundo isso está super ligado e eu acho que é tudo uma batalha só muito obrigado gente agora a gente trocou uma ideia me falaram que até umas até umas ideias agora fica aqui então tenho um tempo para conversar perguntas propostas ideias lembrando que bom primeiro foi incrível muito obrigado pelas três apresentações foi foda e lembrando que isso aqui é um quase que um apetivo eu acho assim do que a gente quer fazer sempre a gente quer fazer esses espaços de reflexão de pensamento e tal e enfim quem quiser falar aí está aberto eu só queria pedir que quem quiser falar no microfone que tem uma transmissão ao vivo rodando boa noite meu nome é Vicky Rocha eu sou da comunicação na Marcha Mundial das Mulheres e aí eu queria tirar duas dúvidas trazer dois questionamentos se vocês têm em mente alguma vertente que vocês vão atender que vocês pretendem atendendo com um projeto do design ativista porque o movimento de esquerda tem muitas vertentes cada movimento feminista enfim cada coletivo tem a sua vertente pesando também é claro na questão dos anarquistas e eu queria saber como é que vai ser definida essa questão se vocês estão definindo coletivamente quais são as propostas e eu também queria entender um pouco mais que vocês também falaram sobre levar a questão do design para pessoas da periferia e etc tornar isso mais acessível então se vai ser feita vão ser feitas as rodas de conversa ou se já estão sendo feitas e se vocês têm algum projeto para tirar essa questão academicista do design porque querendo ou não tudo o que foi trazido aqui hoje é super bacana super legal super relevante mas a linguagem por mais legal que seja muitas vezes foge um pouco da realidade da gente que está fazendo efetivamente a comunicação para a população pela marcha a gente tem mulheres jovens só que a gente também tem mulheres de 80 anos mulheres de 60 anos então como é que é a ideia de fazer essa comunicação para que atinja todos esses tipos de público vou tentar responder todas começando quando você fala eu quero saber se vocês a primeira questão que eu quero quebrar é quebrar vocês é nós e por isso que a gente está querendo juntar muitos perfis diferentes gente de 18 gente de 50 gente de 40 gente da periferia gente que está em Nova York não interessa porque a gente acha que uma pessoa que tem 18 anos vai conseguir falar muito melhor mesmo em linguagem estética e discurso com outra pessoa de 18 anos do que a gente querer emular esse discurso então a primeira ideia é juntar o maior número de perfis diferentes de designers e comunicadores possíveis para que essa comunicação consiga atingir o maior número de pessoas possíveis sobre essas demandas várias a gente está discutindo muito isso como é que a gente vai conectar essas pontas mas as demandas elas podem surgir de você você chega lá e fala eu tenho uma demanda eu tenho essa essa questão e eu quero saber quem vem comigo nessa então eu acho que tanto a gente pode criar uma célula de atender demandas com mais urgência porque eu acho que o tempo é sempre mais importante o que a gente precisa falar hoje eu acho que é sempre a pauta mais importante é a que está mais quente mas eu acho que ali no grupo por exemplo no grupo do facebook mesmo já rola isso gente eu tenho essa questão alguém quer fechar comigo e fazer junto então eu acho que é muito essa ideia de todo mundo ninguém acha que tem um líder não tem não existe não vai existir uma liderança vão existir pessoas que vão estar um pouco mais empenhadas em organizar e tentar conectar as pontas a gente tomando essa frente a gente vai fazer muito disso mas vai ser um alívio se todo mundo se sentir parte e entender que pode fazer o levante e se colocar tanto para sugerir a pauta como para organizar um grupo que quer atender aquela demanda responde eu queria entender o que você tem uma pergunta pertence por exemplo da companhia para a mulher e tal meio que houve uma seleção mais ou menos dos perfis etc de candidatas que iriam atender etc então assim como que isso vai ser definido ou não vai ser definido cada pessoa vai colocar sua demanda no grupo e a partir disso pessoas que se identificam com aquela demanda vão atender a ideia da plataforma é justamente fazer isso a ideia da plataforma é vão ter algumas demandas que a gente está sabendo que está rolando e está lá mas vai ter um espaço de sugestão dessas demandas essas demandas vão ser subidas quem estiver ali olhando ali naquele momento eu sou da sua onda eu quero falar disso que você está falando eu vou e abraço isso entendeu exatamente até por isso no formulário que a gente está passando a gente faz um monte de perguntas em relação quais assuntos você tem adesão ao feminismo a isso política etc a gente está nem entrando em questões partidárias nada disso é muito questão a temas para a gente até selecionar depois essa demanda aqui a gente já tem esses designers que já estão ambiental tem a ver com esse tema então vamos falar com essa galera é meio isso é uma tentativa a gente está tentando vai ver como é que isso vai funcionar a gente está começando esse processo mas a ideia é que todo mundo realmente sinta que é o agente não esperar alguém que vai fazer alguma coisa e a plataforma principal vai ser necessariamente o facebook ou a ideia não, ela é criar um site mesmo criar um site onde você possa subir a sua demanda onde tem uma lista dessas demandas por urgência você fala ah, essa aqui precisa estar pronta em meia hora essa em dois dias essa é uma causa permanente se você quiser fazer uma coisa vale e um espaço para download também tem gente que vai lá só para baixar coisas para espalhar por aí meio a que essa ideia e mais gente levanta a mão aí que a gente leva boa noite bom, primeiro valeu pelos conteúdos compartilhados foram realmente muito inspiradores eu queria saber como vai rolar esse desenho do território de temas que vão ser tratados dentro da plataforma como a gente decide o que são pautas que a gente está afim que a gente vai topar encarar ou não como vai funcionar essa eu imagino que um espectro muito grande entre posicionamento político e pesado e tal e também temos de urgência para mim muito urgente talvez para alguém não seja como vocês imaginam isso ou sei lá se não imaginam ainda como tocar isso nossa eu acho que a gente podia tentar circular mais algumas perguntas para a gente acumular e pode ser acho que daí todo mundo fala para mais gente poder falar e a gente vai tentar responder tudo junto até porque essa resposta está em construção eu não imagino e mais que a gente boa noite boa noite eu fico eu pessoalmente fico sempre no impasse de entre artes visuais e artes plásticas e design e eu sempre tenho essa questão de o que é mais eficiente o que muda mais a sociedade no mundo geral qual que é mais impactante entre os dois queria saber a opinião de vocês entre design e arte só julgui essa é a pergunta dá uma reagem não porque eu acho que bom aí é difícil responder essa pergunta porque a gente teria que definir design e definir arte eu acho que o design ele é uma profissão da comunicação e ele é em geral a gente aqui justamente é o tema dessa noite de uma certa medida ele está a serviço de uma comunicação a ser feita então a gente está aqui procurando um lugar em que a gente mesmo que a gente comunique uma coisa que a gente acredita que nem é o modus operandi de um designer profissional então nesse sentido o design como profissão ele está muito em outra em outro lugar em relação a transformação da sociedade então agora o design como atividade ele é um uma eu acho que o design está a serviço da comunicação a arte ela está ela pode ser hiperhermética e ela pode ser e mesmo assim ser muito boa mas você não consegue medir a eficiência transformadora da arte tem mil debates sobre isso o Tcheguevara por exemplo falava que a arte era coisa burguesa e completamente inútil para a transformação da sociedade e a gente tem mil outros autores que vão defender a arte como motor de transformação no sentido de fazer pensar de criar reflexões o que eu acho que a gente vive mais agudamente no Brasil é que como o nível de educação é muito baixo a arte ela é muito elitizada então no Brasil o circuito das artes plásticas é muito elitizado sem nem falar no mercado na questão do mercado das galerias do funcionamento disso e o quanto isso são pessoas de poder e pessoas muitas vezes com posicionamentos políticos duvidosos os artistas muitos sofrem muito com essa interface agora eu acho que a arte num mundo melhor ela teria a capacidade de comunicar com conteúdos compartilhados eu acho que ela tem uma capacidade de transformação mais profunda e mais subliminar mas ela depende de um conteúdo compartilhado que isso eu acho que no Brasil no atual contexto etc é uma a arte talvez não seja um instrumento de emergência a arte ela vai transformar a sociedade de maneira muito profunda mas numa outra temporalidade e atuando em camadas diferentes da sociedade uma camada que vai que tem uma absorção lenta em outras camadas etc agora o que eu acho que é uma grande angústia de quem é artista é que a arte circula num circuito muito elitista no Brasil hoje então acho que é uma o design ele está em todos os lugares em todos os lugares agora a serviço do que então ele é uma comunicação muito mais imediata da minha que a Eliane está aqui para responder para responder né obrigado aproveitando então a rodada foi de duas como é que é seu nome que perguntou antes da urgência acho que é o Guilherme acho que é a questão tem um pouco até com o que a Eliane falou o design é uma ferramenta eu acho que a gente consegue medir de uma forma mais prática o que é urgente por mais que tenham questões de fundo que são comportamentais antropológicas que a gente vai trabalhar para mudar com esse trabalho aqui do design ativista eu acho que tem questões que são muito pragmáticas assim um mês atrás a galera estava tentando aprovar o agrotóxico de volta com uma medida nunca antes vista na produção brasileira e a gente se juntou para produzir e comunicação para barrar aprovação e conseguimos segurar acho que o Pedro estava bem envolvido nisso também e como que a gente conseguiu cara a gente fez um monte de e-mail um monte de peça e em algum momento a Gisele Bint postou no Instagram dela a parada que a gente tinha feito e aquilo ali teve um impacto no Congresso Nacional um absurdo as pessoas e é real é real isso aconteceu isso é verdade isso vai fazer estar acontecendo isso aconteceu quando o Temer quando o Temer tentou impor a Renca que é uma reserva federal no norte do país e que ele queria acabar com aquilo e a gente fez o mesmo movimento a gente se organizou antes de ter essa rede organizada como ela está hoje a gente em poucos comparado ao tanto de gente que tem aqui a gente se organizou produzir o conteúdo distribuir pelos artistas pela Média Índia por outros canais que têm alcance e essa parada bateu bate mesmo entendo que isso tem um senso de urgência maior do que questões de longo prazo essas coisas são importantes eu acho que essa ideia de se somar de somar forças então eu acho que um pouco do projeto pré antes que a gente estava fazendo era um grupo de whatsapp falando gente a gente tem um caso muito especial nesse ano inclusive então vem dezembro a coisa vai voltar é assim é ano de eleição você tem esse governo zumbi que virou um balcão de negócios que estão vendendo na Amazônia a gente tem uma crise mundial que está chegando na Amazônia e se formou um grande momento em movimento que se chama hashtag resista que ele é o maior movimento a maior coalição que existe de movimentos ambientalistas no Brasil para tentar abarrar todos esses retrocessos na Amazônia eles elegeram cinco de uma par de problemáticas que estão tendo lá o governo estava pensando cinco que eram casos muito muito delicados que vão desmantelar sucatear a Amazônia inclusive aproveitando a fraqueza do governo Temer a bancada federalista começou a se organizar de uma maneira como ela nunca se organizou para tentar realmente passar um monte de pautas entre elas o velho do veneno licenciamento ambiental liberação de castas de irmãs solvestres e tudo mais e o que acontece o 342 que existe como plataforma onde você distribui isso chega num momento onde as celebridades pessoas de longo alcance a gente está falando de pessoas com mais de milhões de followers como a Gisele da vida o Anitta da vida dessas pessoas elas se tornam humanas elas estão participando num movimento onde elas precisam ser humanas elas precisam mostrar sentimentos humanos o Charles de Cambino o This Is America é um ótimo exemplo disso que é um cara que já tem um trabalho que fala sobre racismo no Atlanta na série dele ele e o Hino Muray fazem o This Is America indo no gatilho norte-americano que é a questão de raça aqui no Brasil a gente tem um monte de gatilhos só que a ideia do meio ambiente é uma ideia segura porque quem é a favor de caça de animais silvestres no meio do Madone quem é a favor de mais veneno no prato a indústria mas o alcance disso foi tanto na velha do veneno a gente conseguiu intoxicar essa pauta de uma maneira tão bem feita não bem feita mas por médio de pressão e pelo todo o trabalho junto com a Gripis com a Nidia com o 3.4.2 que a bancada moralista andou para trás e a Globo chegou para a Gripis e falou gente a gente nunca viu a bancada moralista andar para trás e assim é um trabalho de memes pegando o nome da bancada moralista estampando os nomes falando essa galera quer colocar mais veneno todo mundo começa a postar e de repente a gente tem uma coisa nova na mão em ano de eleição em novembro e dezembro agora a gente tem um outro caso que é a terra de ninguém é a sobrevida do governo Temer quem foi eleito foi eleito quem não foi eleito foi eleito eles vão tentar passar tudo e de novo tudo que a gente tem na mão é meme vídeo mensagens e o alcance das pessoas que querem ajudar e a gente está conseguindo a gente barcou a renca a gente colocou a surinha goleajara no palco com a lixa quis no Rock in Rio a gente hackeou o Rock in Rio para colocar isso e o Temer andou para trás aparentemente ele tem medo da Gisele tudo que a Gisele for ele dá para trás ele fala uma coisa ali com a Gisele entendeu então esse convite já está acontecendo e eu acho que de novo é esse poder dessa urgência a gente olhar e falar a gente qual que é a pauta do dia só que não tem braço esse grupo aqui é uma coisa genial da gente tentar expandir isso um pouco de falar tem 5 minutos aí faz o meme e manda um meme cada um feito por vocês isso vai encorpar porque na batalha de memes não é um meme que conta são 500 e a gente não está batalhando com uma galerinha que é um publicitário a gente está batalhando contra Nizam a gente está batalhando com um orçamento gigantesco o Agri-Pop com aquele comercial a gente está batalhando contra isso só que ao mesmo tempo isso foi engraçado que você vê que eles não conseguem responder ao nível que a gente estava fazendo que é nas redes o Agri-Pop não comunica na rede eles tentaram colocar peças na rede eles tentaram fazer memes na rede vocês precisam ver os memes nada é corporativo é duro a Tereza Cristina está se justificando a Globo falou gente nunca vi os caras se justificando eles sempre fizeram o que eles fizeram e está pouco se mudando vocês conseguiram uma coisa que é uma coisa assim então essa ideia desse conjunto da gente realmente usar o nosso poder e nosso alcance que a gente tem nas redes juntando tudo isso é muito poderoso então acho que para mim a questão de pluralidade é o que está na pauta do dia o pessoal está lá no congresso tem pessoas muito boas fazendo um trabalho ótimo que falam olha acabou de aparecer aqui no Senado vamos tentar passar aquele licenciamento assim precisamos trajar um vídeo stories meme tudo que a gente puder então é é muito eu tenho vivido eu tenho a gente ter vivido desses três meses assim a pauta diária assim ah conseguimos ah tá bom não foi votada a pele do teleiro hoje não foi votada não foi votada mas apareceu pipocou licenciamento no Senado e aí volta pro trabalho sabe é tipo meu sério mas enfim eu acho que tem trabalho pra todo mundo é exato não falta o que eu acho que tem dessas perguntas é que tem uma questão que vai ter temas que são super consensuais e vão ter temas que uns concordam e outros não concordam e aí eu acho que não dá pra esperar da plataforma fazer esse esse filtro quer dizer vocês como designer tem que ter um compromisso com o conteúdo no sentido de um checar quem tá pedindo aquilo checar que causa é essa que grupo é esse e o que que tá a mensagem a ser que isso é verdade isso é mentira então assim eu acho que cada designer atuando ele tem que ter uma responsabilidade de checar o background daquela demanda porque não tem como a plataforma fazer isso não tem como eles ficarem estudando quem tá pedindo o que é se é do bem ou se é do mal e o que que é o bem e o que que é o mal né então acho que também dentro dessa dessa atuação de lidar com conteúdos que vocês acreditam tem que checar tem que conferir tem que pesquisar porque não é sair fazendo o que aparecer porque pode eventualmente pode ser uma mentira pode ser uma fake news pode ser uma causa que é que é que é um grupo dentro de uma história mas que tem um outro grupo que é contra e a sutileza de questões internas que a gente não vai necessariamente reconhecer de cara né então essa é uma dúvida que eu tinha sobre eu acho que a plataforma pode ajudar provavelmente não sei no facebook eu acho um grupo limitado mas uma plataforma do site ajuda a organizar esse tipo de coisa no sentido de criar grupos eu acho que sim a gente tem as coisas das urgências e tem a coisa que ganha profundidade quando a gente consegue trocar ideia com outras pessoas que estão fazendo a mesma campanha que a gente então por exemplo a gente tá falando do aborto a gente tá falando da legalização do aborto a legalização lógico é alguém vai se engajar numa causa mais do que a outra e as pessoas cada uma tem a sua especialidade digamos um desenho outro traz dados outro assim e eu acho que a plataforma poderia ajudar no sentido de juntar grupos de conversa sobre uma coisa qual que é a melhor maneira de atacar por exemplo a gente tá falando sei lá da legalização do aborto como é que a gente vai falar com pessoas religiosas sobre isso a gente precisa desse feedback de algumas pessoas que entendam de pessoas que tragam dados atualizados porque às vezes a pessoa é ilustrador é sei lá quadrinista aliás queria lembrar que quadrinhos é arte e é revolucionário grafite é arte performance é arte e a gente precisa de todas as pessoas que estão de maneira que tem uma veia artística também pra trazer mas o design de certa maneira vai organizar isso tanto pra divulgar porque não adianta você fazer uma performance que ninguém vai ver pra divulgar as coisas que as outras pessoas estão fazendo ou com dados trazendo dados trazendo como se diz informação ou até por exemplo uma redação bem feita uma frase bem colocada um slogan bem colocado eu acho que a gente não pode cair numa de pô tem uma demanda aqui quem vai fazer um meme eu acho que a gente tem que conseguir juntar grupos de pessoas duplas de pessoas pra que juntas juntando o melhor de cada um a gente consiga até mesmo que a pessoa não faça nada disso consiga bolar uma estratégia de comunicação pra cada um desses casos só pra fazer o advogado de água e falar não precisa ser um ou outro eu acho que pode ser os dois eu acho que pode ter alguém que pegar e fazer um meme eu acho que pode um grupo se reunir e só que às vezes a urgência a demanda é tão rápida que talvez em alguns momentos não dê para criar esse grupo para fazer uma estratégia e para fazer então acho que se algum grupo já estiver formado se algum grupo já estiver mais ou menos formado você já vai jogar dentro daquele tem um grupo que é feminista que a gente adora essas demandas sei lá o outro que é ecologista eu não vou saber falar nada de ecologia não adianta eu vou ter começado do zero mesmo que apareça aquele aquela demanda eu vou ter começado do zero a entender do que se trata então acho que se a gente conseguir que a plataforma nos ajude a já que cada uma pessoa esteja participando do que se interessa e tem uma especialidade ajudaria na verdade a gente não tinha pensado na plataforma em usar ela para unir esses grupos também eu acho que é mais uma coisa para se fixar tem uma ali depois depois a minha ajuda está mais na parte de comunicação e de como vocês enxergam a conversa com vários públicos porque ultimamente tem tido bastante conversa do que a gente fala do que é uma comunicação de certa forma elitista e que vai conversar com a gente que é designer uma linguagem bem do marketing que a gente reconhece bem porque trabalha com isso e como fica essa questão para a gente não ficar parecendo uma campanha de marketing não sei se estou sendo confusa mas como vocês veem no caminho da linguagem das campanhas ou enfim das coisas que são postas porque a gente fala bastante dos memes e eu acho que isso já é uma contraposição em relação a isso como designers que podem colocar uma locação e eu queria saber de vocês como vocês veem essa mudança de como o público recebe informação e como essa coisa do design perfeito meio que está surgindo uma... Eu acho que isso aí é a mesma coisa que eu falei para o nome dela eu esqueci de voz eu acho que a diversidade de vozes quanto mais pessoas a ideia é realmente fazer esse grupo crescer muito e muito na fala do Pedro perder o controle muita gente porque eu acho que quanto mais diversidade dessas vozes essas vozes que vão conseguir falar mais próximo de alguém alguém que é religioso porque assim a minha mãe por exemplo ela é evangélica mas ela é a favor de realizar seu comportamento porque para ela ela divide as caixas entendeu então provavelmente minha mãe se ela disparar no grupo dela as pessoas vão ver ela eu querer me meter lá não vai fazer nenhum sentido então eu acho que quanto mais a gente querer conseguir juntar a diversidade de vozes nesse grupo a gente vai conseguir fazer isso de todas as formas desde a forma clássica gráfica maqueteira isso aquilo eu acho que a dúvida dela é um pouco você como designer como criar uma linguagem que comunique para dentro do seu grupo acho que ela está colocando não a plataforma como vai adicionar etc mas eu acho que é um grande é a grande questão disso tudo do ponto de vista da linguagem é a grande questão você fazer uma coisa você fazer uma peça seja algo que for com uma cara de zona oeste paulistana Vila Madalena e tal pode ser uma coisa que não fale com a base do candidato X que não tem nada a ver com o mundo da Vila Madalena então eu acho que é um grande exercício para nós todos que é o exercício de versatilidade de comunicação como é você chamar atenção porque também se você faz uma linguagem muito calcada no que se faz corriqueiramente na rede isso não vai se destacar isso não vai se particularizar no fluxo infinito de imagens que tem ali então esse limite entre o que particulariza uma comunicação mas sem dar ela uma uma cara de ser uma coisa refinada que eventualmente vai tem gente que não vai se sentir sendo comunicado por aquilo isso eu acho que é a grande questão para todos nós aqui como fazer para mim é um super exercício de como é fazer uma coisa que comunica e até para mim é um super exercício e até a questão isso é possível ou não é possível então eu acho que a gente não vai saber responder isso aqui é uma questão a gente poderia talvez ver uma produção e comentar eu acho que tem muito de referência eu acho que as coisas que o Pedro tem feito são uma super referência para isso uma coisa que é comunicativa que não é salto alto que é então é Pedro fala um pouco sobre isso é a real eu acho que é essa ideia da multiplicidade é muito importante que você vê diversas linguagens eu acho que hoje em dia a gente também está num momento onde tudo é questionado o belo o que feio o bom o que isso significa se você olhar o trabalho da Mia por exemplo da música da cantora desde tempos ela tem usado uma estética de geotapé incorrupta por exemplo que é uma coisa considerada feia então a gente chega num momento hoje em dia só que ela assim ela veio ela nasceu no Sri Lanka cresceu em Londres namorava um cara do Brasil ela representava quebrada pra ela sempre foi isso e pra ela quebrada é um fuck you ela chegava com uma atitude muito grande e eu acho que isso também traz pra gente o que é o salto alto o que é o canto arredondado o que é a fontezinha a cara facebook friendly essa coisinha legal qual que é essas novas estéticas como se dizer eu acho que isso se mistura dentro dessa procura então é uma procura eterna e acho que comentou um pouco o que a Janara fala que é essa multiplicidade de vozes que também acho que tem diversos níveis acho que não é só mesmo que a gente vai fazer a gente tem que fazer estratégia que aí é um pouco o que a Eva estava falando a gente tem que ter grupos que tem essas afinidades e que quer pensar um pouco mais obviamente que quando mano a PL está sendo pra votar no Senado ou no Congresso a gente precisa agir rápido e tudo que a gente tem vai ser meme e vídeo é isso agora quando você está tem tempo realmente pra pensar essa é a melhor estratégia como é que a gente sai da cadeira e chega no mundo como é que a gente deixa as cidades acontecer como é que a gente gera novas estéticas é tudo um processo mas eu acho que a ideia da experimentação de estar aberto a isso é um primeiro passo pensando na linguagem eu estava aqui pensando nas três apresentações que de certa forma são complementares misturam ideias e momentos e depende muito se você é uma marcha de alguém alguém está fazendo uma marcha por exemplo às vezes um pôster ou uma colagem rápida pode resolver ou uma frase pode resolver muito mais do que eventualmente uma imagem digital que o meme resolveria então os contextos eles vão mudar totalmente e você consegue ver isso também nesse lastro histórico de design de protesto ao longo do tempo então eu acho que não tem muito a linguagem assim os contextos e você mergulhar nesse contexto às vezes em cinco minutos e às vezes você tem mais tempo para mergulhar nesse contexto quando a necessidade ajuda também nessa parte de formação a gente também tem o interesse de criar alguns eventos em que as pessoas expliquem essas pautas ou falar melhor como se fosse passar um briefing mesmo não se falar nada da causa ecológica trazer alguém para contar o que está acontecendo contextualizar porque isso também é importante então a gente tem ideia de também criar esses movimentos além dos workshops da área de design tem ali depois tem um ali vamos levantar as mãos a gente já passa agora você olá eu pensei em várias coisas aqui vamos ver se eu consigo me esclareçar eu acho que eu sou professor de identidade visual aqui na IBAC então talvez eu seja meio falo um pouco de identidade visual demais mas pensando assim historicamente no design ativista você vê que não design ativista mas no design a serviço de ideias ou de ideologias tem até um livro interessante que mostra o design dos regimes totalitários que nazismo fascismo e comunismo tiveram programas de identidade visual absurdamente bem feitos e implementados então a cruz que hoje talvez seja o único símbolo que seja proibido de ser usado pela eficiência dele por ele ter um significado tão forte daí você pode ver integralismo no Brasil tinha o sigma que era o símbolo tinha seus uniformes se valiam do design como instrumento de persuasão a esquerda em geral tem sido um pouco menos eficiente eu acho em geral mais caótica no sentido de criação de símbolos porque são geralmente ações mais orgânicas digamos assim que eu imagino eu tenho visto eu participei de várias coisas de causas como a gente está criando até criar a marca da bancada de vista identidade esse ano ano passado a gente fez da marcha da maconha esse ano tenho feito algumas coisas para políticos e causas etc e o que eu sinto às vezes é que a direita digamos assim sendo claro se usa símbolos como sei lá o pato da Fiesp ou o pichuleco que são extremamente eficientes e criam campanhas com agências de propaganda e conseguem transmitir mensagens de uma forma bem eficiente às vezes quando você junta as equipes para fazer os trabalhos de design e ativismo como por exemplo marcha da maconha ou etc são muitas pessoas juntas com boa vontade mas às vezes que saem coisas totalmente cada uma sai de um jeito não sei se é bom ou se é ruim mas assim às vezes você tendo pessoas que desenvolvem uma linguagem prévia e que essa linguagem possa ser desdobrada muitas vezes são mais eficientes em alguns casos eu faço o meme o dia inteiro e sei da eficiência deles mas assim e eu sei também da eficiência da linguagem ser consistente assim então eu estou colocando mais a questão do que falando mas assim às vezes eu sinto falta de linguagem consistente mesmo para transmitir as causas então quando é muita gente junta às vezes sobra boa vontade e falta um pouco de alguém definir qual vai ser a pegada qual vai ser a frase qual vai ser o que vai ser dito é o que eu senti das coisas que eu fiz nos últimos anos boa noite a todos tudo bom primeiro agradecer e vai organizar as exposições muito bacana eu acho que minha pergunta dá muito gente com o que estava falando que uma percepção que eu tenho o design hoje como forma como uma atividade a educação é muito voltada para a questão de mercado e voltando para a questão do design e serviço da sociedade turma eu tenho que ativismo de atividade de agora que é algo latente mas eu fiquei com uma certa dúvida a respeito do se o movimento essa plataforma vai contar com algum tipo de ideia assim na questão de orientar a galera mais nova a galera que está começando agora que é muito do que você falou só para boa vontade mas eu fiz falta orientação e o único manifesto que vocês pensam em fazer vocês não acho que é mais conjunto mais colaborativo mas existe alguma ideia tipo um trabalho embora que seja mais a longo prazo na questão da orientação dessas novas pessoas que sobram de boa vontade para o que colocou mas falta de fato um pouquinho de orientação vou tentar fazer uma ponte das duas falas e acho que também a sua tem um pouco a ver todo mundo fala um pouco tentando também e aí a gente passa a gente passa o jogo rápido você quer falar? rápido eu acho que a gente está criando uma plataforma e por ela confluir diferentes linguagens diferentes necessidades diferentes linguagens o mais importante agora é a gente ter uma plataforma ela não existe um sistema a gente está se esforçando para não sair disparando demanda ali num grupo por exemplo porque a gente acha que é importante a gente construir um sistema que seja eficiente que a gente consiga conectar a demanda com quem vai estar capacitado a realizar aquela demanda com o tempo necessário para realizar aquela demanda na verdade a gente fala de uma coisa muito prática eu acho que o debate da linguagem é importante e a gente está inclusive hoje fazendo uma atividade de formação puxada para esse grupo porque a gente acha que isso quanto mais referência quanto mais aprofundada tiver a compreensão da realidade o melhor vai ser o trabalho desse design ativista acho que a fala da Elaine é genial quando ela fala assim cara, apura você se aquela demanda ela é real isso é muito louco porque é muito realista entendeu? não vamos jogar a expectativa para uma plataforma ou para um sistema de que ele vai ser imune a esse tipo de coisa na verdade se todo mundo for consciente o suficiente esse tipo de coisa vai existir menos então eu acho que talvez me pareça um falso dilema no sentido de que a gente tem uma plataforma forte com gente interessada disposta o que não falta é necessidade dos movimentos que estão precisando mesmo assim, então por um lado a gente tem um debate um pouco subjetivo em relação a linguagem por outro tem gente morrendo na cerca do MST lá nas ocupações do Brasil inteiro e esse é um papo meio reto que também a gente tem que entender aqui galera a gente está falando de um grupo majoritariamente de classe média muito privilegiado que teve acesso a recolhão de estudo e anos de escola e que se não entender que tem que identificar parte desse tempo desse privilégio para coisas que não foram privilegiadas cara, fudeu porque é disso que se trata na verdade a gente reverter esse privilégio que a gente tem em prol das causas que não tem recurso, acesso tecnologia, informação para conseguir comunicar eficientemente as suas causas que eles sabem melhor do que ninguém quais são e por que são e por que são urgentes e por que são necessárias então eu acho que também da nossa parte enquanto designers enquanto comunicadores que tem um extenso valorário e visual e tal eu acho que também a gente tem que botar o pé no chão entender que a gente tem que cumprir umas certas missões em cima das necessidades reais concretas desses movimentos entendeu e que todo esse repertório vai ter que servir para isso e não o contrário senão a gente vira um grupo de discussão e aí mano é o que a gente falou no começo tipo tá cheio tá cheio e é um pouco na primeira reunião a gente falou que foi massa que também veio organicamente e o manifesto ele tá começando assim a gente tá redigindo ele pessoas que gostam se inscrever que queiram participar são bem-vindas mas ele meio começa assim se vens em busca de dinheiro estás no lugar errado tipo é meio acho que a gente acha um pouco isso entendeu não é grana não é reconhecimento pessoal não é essas coisas que tem que trazer cada um e cada uma aqui para colaborar com uma parada dessa e isso organicamente vai acontecer com o negócio dando certo o caso do campanha de mulher o Caí que tá aqui que pegou para fazer a marca de um dia para o outro e a gente lançou o bagulho tá com 20 mil no Instagram seguidores já tá acontecendo é um exemplo disso vamos fazer vamos fazer e fazendo a gente vai descobrir esses caminhos acho que também é um pouco esse encontro também tem que ter um tom de convocação é pra isso que serve a gente vai vir só aqui no Cobra e tipo sair então é mais uma provocação para as falas que estão colocadas não tô desmerecendo de maneira nenhuma o questionamento mas acho que ele serve pra gente também falar assim por que que a gente tá fazendo essa parada é teu tem uma ali depois esse Jônio tá ali se você quiser levantar pra falar tá vindo pra ótimo mas você o Caí que tá aqui quem mais tá aqui no Cobra tem uma ali você tava na firma só complementar o pensamento deles dois de ser um pouco só é porque assim ver o campanha de mulher pra mim realmente pra elas foi muito louco assim da união física mas por exemplo agora eu tô encabeçando aqui com mais três uma é um projeto não sei o que chama enfim um projeto assim pra ajudar que é uma causa que ela existe ela é batente mas ela não necessariamente urgente ela vai com o contramão que tá sendo falado aqui que é abandono de animal de rua enfim animais gatos e tal então assim a gente tá fazendo com muita calma a gente tá estudando então isso vem muito assim de acordo com o que você quer pegar e o tempo que você tem nele se a sua causa é urgente vai nela vai ser realmente uma coisa mais bem pensada que já não é pouco mais no meu perfil por exemplo então eu vou com coisas que são mais devagar mesmo que seja algo mais urgente mas não legal a galera tá fazendo um meme aqui eu tô fazendo algo mais rápido mas junta com mais dois ali sei lá é bom pensar algo mais a longo prazo e que seja mais efetivo acho que é assim a plataforma é livre eu cheguei lá e falei gente alguém se importa aí com animais comigo e aí somos três agora no grupo do WhatsApp é isso fala pra você eu na verdade eu queria só fazer dois pontos assim que tem a ver com essas últimas coisas que eu vou falar primeiro lugar essa questão do lugar de privilégio a gente tem aqui pouquíssima presença de negros e pessoas pobres e aí na verdade o que eu queria fazer é um convite pessoal de que cada um de nós o que que cada um de nós pode fazer trazer essas pessoas periféricas pra esse debate fisicamente pra essas conversas então é um convite e eu queria fazer um comentário em relação a essa questão da qualidade gráfica que tem sido exaltada eu acho que assim pra cada posto legal que o Marcelo mostrou houveram 20 panfletos de xerox entendeu então assim é muito legal a história vai contar e vai ficar determinadas coisas que tem um aspecto gráfico que foi apreciado naquele momento e aqueles 20 e tantos ou milhões de xerox que aconteceram tem seu papel também então eu acho que mais vale um meme pronto em 5 minutos do que um pôster pra emoldurar na sala da zona oeste então só essas duas coisas depois quem mais aqui vai continuar com você vai ficar aqui peraí que só o Johnson vai ficar aqui boa noite a gente falou bastante aqui sobre comunicação na internet basicamente e acho que faz todo sentido acho que mais do que nunca essa eleição vai pesar muito nisso acho que sem dúvida é algo urgente importante mas pensando em exemplos também como o movimento de liberação gráfica da Espanha que eles tinham umas táticas de tipo marcar um dia e todo mundo que tinha produzido cartaz ou seja logo justamente essa cartaz que eles tinham de forma aberta ia pra rua e colava no mesmo dia quem fez coisa pra internet postava minha pergunta é se paralelamente a isso existe algum plano de ação nas ruas de ocupação das ruas porque a gente sabe que também no caso mais urgente a internet ela vai ser super eficiente mas o que está na rua tem uma força ainda muito grande e dialoga com pessoas que talvez o que está na internet não vai chegar então se tem se tem um plano se de repente tem essas abertas questões nesse sentido de tanto ocupação na rua quanto essas ações pontuais a planejada tipo hoje um dia todo mundo vai postar todo mundo vai colar está no plano sim tem gente que já está colando as reuniões que são pessoas de cartaz e de rua a gente quer fazer uma oficina com o Bueno que faz Lambi pra galera aprender a fazer a cola a colar e tal etc então vai acontecer vai rolar inclusive você que já faz isso pode inclusive participar dessa formação coordena aí na verdade é só uma sugestão não sei se eu posso enfim eu estava pensando que tipo se fosse a plataforma escolhida fosse um aplicativo que tivesse tipo alertas pra tipo chamada tal coisa já pensaram que assim seria muito legal se fosse um aplicativo porque o site é difícil você vai ter que lembrar de acessar se é um aplicativo a ideia é sei lá você baixa um aplicativo surgiu uma causa x todo mundo recebe esse alerta e quem vê isso aí tem mais gente querendo falar galera só a gente se guarda e depois se volta gente boa noite o único que vocês falaram do projeto eu lembrei do projeto que eu fiz no meu TCC que foi uma quebrada que era usar a cultura do zine pra levar design pra pessoas que estão fora e a gente usava memes mesmo pra ensinar essas coisas e aí eu queria saber assim ter essa ideia de dispensão só entre grupos de designers não 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 mas de ir o próprio onde está acontecendo o movimento e armar essas pessoas pra não ser um passo de design pra se virar sozinhas exatamente por isso que é tão importante o que o Juliano falou trazer mais pessoas que estão nesses lugares a gente teve uma variação de público de apoio com os lugares também assim por exemplo quando a gente fez lá no Baixo Augusto acho que por ser centro colou muito mais gente de vários rolês diferentes e tal então acho que os lugares acabam me guiando um pouco e cada um cara está completamente autorizado no sentido de que todo mundo pode se organizar em coletivos dentro desse rolê e procurar ações assim é o que a gente está falando não depende de um núcleo que está depende de um mas eu tenho a galera dos direitos animais a gente se juntou tem um whatsapp e estão fazendo as paradas estão contactando os homens estão tocando se a pauta é x ou y acho que essa parada do zine mesmo juntar a galera do zine pensar ações a galera do posto do cartaz na rua é meio que uma brincadeira que a gente faz também que quem propõe coordena tem uma ideia divertida para entender que tudo depende tudo isso que vai acontecer ou não de acordo com quanto cada um botar de tempo para essa parada acontecer se não botar tempo e energia a parada vai ser uma ideia se tu não botar tempo e energia ela vai ser uma coisa real que está acontecendo a ideia de somar né pessoal a gente está aqui para somar e para a gente pode ficar criticando pensando qual que é melhor da plataforma só que está um 7 a 1 todo dia está horrível a situação então vamos fazer é tudo isso pensou na ideia soma aí chama pessoas vamos criando entendeu cada um faz seu treino e a gente vai se encontrando né se a gente ficar aqui a adbus você sempre sofreu muita crítica e a crítica era assim você não está fazendo do jeito certo o meu jeito é o certo aí não vai colocar nenhum entendeu eu estou fazendo meu trabalho aqui você faz seu trabalho ali a gente faz seu trabalho ali a gente pode se dar toque e tal e tudo mais mas se a gente ficar numa ideia que isso daqui só sai do chão se a gente tiver um sistema completo elaborado e tal e tudo mais não realmente vai ser isso acho que essa soma é muito importante e o grupo lá no facebook por enquanto enquanto não tem plataforma ele está sendo bem útil para isso porque você pode abrir um post e falar eu estou afim de fazer isso ver quem responde chamar ali no inbox cria esse sistema é tipo a gente pintou o debate do bolsonaro no rodabique foi a gente foi lá e postou uma arte inclusive o jota tinha feito no design nos unigos que é um coletivo que não é necessariamente no design mas está construindo uma história a gente postou lá e uma galera começou a mandar os memes próprios assim tipo a gente falou assim memes do bolsonaro e ele tem umas 20 mensagens que o senhor mandou sabe eu acho que o grupo já tem hoje possibilidade de a gente se organizar no sítio tipo galera tem uma pauta aqui pô a gente vai avançando nisso pouco a pouco de forma bem pragmática e a gente tem um esforço hoje com uma parte da galera que vai se dedicar mais a isso a conseguir olhar alguns briefings e demandas de movimentos x ou y que a gente acha que são legais tentar minimamente fazer eles se encontrarem com pessoas legais que é o que a gente já faz do que o que eu não acho que a gente faço muito isso a gente fica vendo as universidades passando então quem já tiver não é que tipo o ginefe se esperava que a plataforma está pronta para começar a montar o grupo já está lá quem tiver disponibilidade procura se disponha porque velho pauta não nos falta assim mesmo tem muita coisa para ser feita e pô e é do caralho porque tem muita gente nessa sala desde o começo ainda tem muita gente que está ficando tarde agora não está aqui ali então tesão também para fazer parece que não é um problema assim muita gente está afim de fazer a parada basta a gente se organizar mesmo enquanto designers que às vezes a gente se acha meio iluminado de saber tudo botar o pé no chão e entender as demandas se dispor para elas de quem está precisando acho que é um pouco isso é sair de um lugar de também achar que sabe tudo muitas vezes a gente não sabe nada a gente tem que entender e aí com certeza a fala do xerox eu acho que é perfeito o meme é o xerox é muito xerox xerox ao mesmo tempo isso gera a possibilidade fortalece a cultura do design da comunicação dos movimentos eles começam a ser mais exigentes e começam a ter ideias novas também quando um movimento tem acesso ao design começa a ver que tudo é possível ele começa a criar demandas que nem existiam e acho que aí a gente começa a chegar num lugar de luz azul que tudo é possível e que a gente vai conseguir chegar em lugares muito doidos mesmo é só a gente ir para cima entendeu é um pouco motivacional mas eu acho que é é isso não tem um grande dilema colocado tem uma oportunidade na verdade um momento ótimo para a gente tocar isso a eleição está aí o Bolsonaro está bombando tem mil coisas é um tema é um tema a gente pensou em abrir só um específico design ativista para quem não aguenta mais com o Bolsonaro botar a galera lá para fazer mesmo se alguém tiver mais coisas também a gente está meio que chegando num horário que as pessoas estão começando a ir a gente vai fazer as últimas três e aí olá boa noite eu fiquei em dúvida se o Pedro deu o exemplo da pele do veneno o que você acha que funcionou mais nessa campanha foi o está bem trabalhado como estava todo mundo falando que é um negócio assim uma campanha consistente ou foi os vários memes hoje é o seguinte tem também o alcance mas a parte da linguagem foi as pessoas fazendo um negócio rápido você falou que isso meio que contrabalanceou o pessoal que faz os comerciais do Alô é pop isso normalmente é uma coisa que quando as pessoas fazem rápido com pouco recurso sai um estilo diferente ou é uma coisa uma campanha mesmo bem trabalhada vamos fazer as três e a gente encerra e a galera precisa ouvir também tá boa noite eu tive nos primeiros encontros aí do design ativista e igual ele falou desse grupo acabou saindo um grupo mais voltado para combater o Bolsonaro um pessoal lá de guerrilha que vai mais para as ruas e para fazer mais ações mais práticas para combater até o convite que para quem quiser fazer parte eu acho que é legal e a gente está a gente está realmente pesquisando e chegando em alguns pontos bem interessantes saiu também um documentário da Vice recentemente não sei se vocês viram e que fala muito dessas pesquisas que a gente está vendo sobre o Bolsonaro e a gente está nessa de criar informação para onde não chega e ao mesmo tempo boicotar e usar meio que as mesmas ferramentas que eles usam desde fake news a gente vai estar meio que na guerrilha mesmo então a gente está pegando pesado entendeu e onde é que você as pessoas que estão aqui querem falar com você como é que tipo lá no grupo ou lá no mundo como faz a gente pode reunir agora e já trocar telefone ou lá no grupo também e aí eu acho que quem quiser participar acho que a gente está precisando a gente já fez recentemente um lamb para colar acho que amanhã e a gente vai começar a se separar em dois grupos de levar informação para onde não chega e boicotar e chegar nos indecisos que é aquele papo que estava rolando lá nos gols exato última gente para a gente fechar quem vai que está bom você que pode é essa questão que já botou a gente questão se dá para identificar ou se vocês percebem coisas que tentem a dizer o que é credibilidade e o que é repetitivo também a gente pode fazer essa discussão olha agora se não consigo olhar e falar nossa o que é isso aqui por muito mais aquilo ali não consigo identificar é uma zona eu não olho e falo assim por que que a Gisele postou esse também mas é engraçado é uma coisa que você depende um pouco de total do senso estético da pessoa pessoal e tudo mais e tem uma coisa também de aquele mesmo que foi mais postado então por exemplo o cabelo da Bijali criou a caveira que a Gisele postou e a tica que estava em Brasília chegou com diversos postos e diversos deputados chegavam para pegar o posto e colocar na frente do lugar de voto dele ali no congresso para mostrar que ele era contra a pedra do veneno virou um símbolo só que todo mundo queria a caveirinha aí as pessoas a Marina que estava lá que a responsa que levou a Palola a Caricela que levou a Bel com ele e tudo mais ela guardou um para ela e aí veio acho que não sei acho que não rolou não sei alguém que chegou falou assim deixa de ficar com esse não esse daqui é meu mas se quiser eu te impresso sabe ficou uma coisa que também não sabe por que parece que é um símbolo também ganha esse poder tem obviamente em todo expertise que é uma simplicidade muito direta o cabelo da beijaria quem conhece o cabelo da beijaria eu super recomendo que vocês irem lá atrás a ideia é de a gente trazer ele também para uma conversa possivelmente mas é um trend no todo eu acho que não consigo realmente falar isso daqui funciona mais isso daqui funciona menos acho que tem para mim quanto mais nível estiver melhor porque aí você tem um pouco essa gama de poder atacar de todos os lados você encontra o que ele estava falando em relação a própria campanha do Bolsonaro você tem que ser múltiplo você tem que pensar em diversas coisas se você levantar uma bandeira ela fica muito mais fácil de ser quebrada então se você pega ela nessa diversidade agora o que funciona eu não sei é meio processo meio beta a gente vai ser beta para sempre a gente nunca vai estar finalizado beta forever a gente está lá todo dia testando coisas colocando talvez algum dia eu acho que a gente chegue depois do que o Floreste estava falando em relação a essa grande ideia de você chegar e ter uma grande centralidade ou talvez não eu pus como uma é eu acho uma coisa interessante que teve uma multiplicidade de ideias que saíram dali desde jornal símbolos camiseta banners quanta quantidade de coisa que eu fico um pouco nervoso também que não tem uma certa centralidade mas é orgânica é do mundo não é de ninguém é de todos e não é de ninguém tem uma potência muito grande disso mas ao mesmo tempo a gente estava vivendo numa era pós-Trump Bolsonaro então é realmente uma questão interessante que a gente perguntava vale a gente repensar essa centralização ou não é orgânico vamos aí como é que vamos vai fazer então é uma questão muito e voltando a ideia gente é para somar para somar entendeu você quer ter uma coisa para participar está horrível a situação espera da gente chegar e dar a demanda para vocês traz a demanda pensa começa a fazer porque isso é parte da ação mundial de todo mundo a gente vive no Brasil a gente não vive na Noruega enfim as pautas aqui são muito difíceis e todo dia é uma coisa absurda acontecendo então acho que assim para as pessoas tenham essa sensibilidade que trabalham com o tipo de trabalho que a gente faz acho que é super importante essa ideia de somar de cada um vai fazer o seu e a gente vai se encontrando às vezes é o xerox que nem estão falando se você for pegar por exemplo só um exemplo rápido pessoal da Oventura 63 que é uma ocupação artística que tem aqui em São Paulo eles são artistas eles não precisam de uma demanda artística o que eles precisam é de fio fio elétrico cabeamento eles precisam de ajuda em outras coisas as demandas deles são outras então às vezes você está em um lugar entender a demanda também às vezes não é nem a linguagem às vezes é um outro tipo de demanda que alguns desses grupos ou enfim movimentos precisam então só como eu estou como artista dos livros aqui vocês estão guardando isso de algum jeito tem um grande HD em que isso tudo é colocado tem é interessante guardar uma memória disso é um fluxo de informação vai ter muita coisa que não soma na história do design tem coisa que soma e mil possíveis leituras a posteriori disso cadê o print da porra do bagulho da Gisele e das formas a gente machucou caraca eu vou fazer um mito tem que ter uma tem uma preocupação de registrar isso tem que ter uma memória interessante encerramos então só passando pode bater palmas só repetindo alguns recados que a gente sempre repete no final entre no grupo eu acho que quanto mais a gente colocar naquele grupo melhor quanto mais pessoas vocês pensarem que não estão aqui mas vocês acham que se interessam para convidar para o grupo melhor ainda se vocês fizerem alguma coisa algum meme algum post postar no instagram usem a hashtag designantilista porque aí a gente já consegue achar algumas coisas para espalhar eu sempre estou vendo por aí eu largo uma mídia sempre que eu vejo alguns e tal e eu acho que é isso alguma coisa quando você entrar no grupo tem duas perguntinhas e um formulário por favor eu preencho o formulário obrigado 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 Obrigado. Obrigado.